Oi, boa noite! Mais uma noite com a live. Meu convidado especialíssimo chegou. Deixa eu chamar ele. Eu tô aqui com frio na barriga. Gente, não tem jeito. Eu posso fazer mil palestras, mil coisas que eu vou ficar com frio na barriga. Tô aqui gelada. Oi, Fernanda. Oi, que saudade. Quanto tempo. Pois é, querida. Precisou de uma quarentena pra gente se ver? Mas eu falei, eu ia pra Brasília, né? Ou senão, audiência, quer dizer, outra vez foi uma audiência pública. Dessa vez ia ser um negócio lá nos direitos humanos ali, como uma coisa da Unicef, né? Você ia vir pra cá, né? Isso, isso. Eles estão pegando consultores, gente em diversos lugares aí do Brasil pra fazer avaliações em atrativos turísticos, hotéis, várias coisas, né? Daí eu entrei nessa e daí eu tenho uma reunião em Brasília. Foi bem no começo da pandemia, depois daí cancelaram, né? Vamos ver se eles se retomam. Ah, tomara que retomem. E claro que você não podia estar de fora dessa, né? Falou em turismo. Tava com a passagem já comprada. Negócio, quer dizer, eles que compraram, né? Tiveram que cancelar. Foi? Não, agora até nessa pandemia eles estão cancelando e a gente pode remarcar, né? Isso tá sendo bom porque depois eu até falo da minha experiência de hoje. Dá uma boa noite, as boas-vindas pra todo mundo que tá entrando. Minha sogrinha acabou de entrar. Boa noite. Gente, pra falar, apresentar o Ricardo, vou ficar a meia hora da live aqui falando. A pessoa é de tudo um pouco. É uma experiência de vida maravilhosa. Se vocês digitarem em turismo adaptado, o Ricardo Chimozaki, é assim que fala? Chimozakai. Chimozakai. Se vocês digitarem aí, pode digitar, turismo acessível, só dá ele. Ricardo é bacharel em turismo, né, Ricardo? Fez faculdade e dá palestra, faz curso, é consultor, escreve pra diversos meios. Esses dias, eu lá assisti na Globo, de repente, o Ricardo tá lá, direto, né? Esses dias não. Já tem um tempo que você tava no programa de sábado com a... Ai, qual é o nome dela? Aquele programa que passa sábado de manhã, que passava sábado de manhã. Ah, como será? Como será? E aí, de repente, eu ligo a televisão, tá o Ricardo lá, falando sobre turismo. Eu falo, ah, é tão bom, eu fico tão feliz de ver as pessoas com deficiência sendo representadas, né? O espaço público, a televisão, a Globo, que principalmente ainda é o meio de comunicação que mais é visto, né? É, então eu fiquei feliz também de ver a Carlinha lá no... A Carlinha, no Luciano Huck. No caldeirão. Ai, muito bom. Ela tá até fazendo uma live agora. Ela e o Diogo, o Diego, que também foram os dois caldeirantes que foram pro Luciano Huck. E aí eles estavam falando da experiência de como é participar do programa. Sexta-feira eu vou fazer uma live com ela. pra gente falar sobre o street cadeirante. Falar um pouco sobre a cadeira de rodas e tudo mais, né? Você viu? Pessoal, em Brasília é demais, hein? Ricardo, aqui o povo cadeirante tem só rodinha, não. O povo aqui voa. Pois é, acho que fora, depois de São Paulo, que acho que ainda São Paulo é mais agitado, eu acho Brasília, viu? Deveria, se for grandeza, deveria ser o Rio de Janeiro, né? De importância, mas acho que Brasília é mais, viu? É, que as pessoas com deficiência lutam... Assim, tem vários segmentos, né? Tem a quem é muito do esporte, tem quem luta pela causa da pessoa com deficiência, com lei, tem a Carla, que agora é liderando como dança, né? Então, assim, pra todo lado a gente tem exemplo aqui. Eu falo, ai, eu sou uma formiguinha. Me sinto... Na minha cidade eu era, assim, a única cadeirante mais conhecida, vamos dizer assim, eu era a popstar, né? Aqui eu me sinto ninguém. Eu fico vendo, eu falo, desculpa que eu dava, caiu tudo por água abaixo. Não, mas o seu blog, o seu blog é muito bom. Obrigada! Eu fiquei... Estava fazendo 10 anos esse ano do meu blog. Foi, pra quem não sabe, também não me apresentei, às vezes tem algumas pessoas que não me conhecem aqui. Eu tenho um blog chamado Deficiente e há 10 anos eu faço ele. Eu fiz pra contar um pouco da minha história, né? Pra contar como eu fiquei na cadeira de rodas. Porque minha cidade... Muitas pessoas sabiam, mas tinha algumas... Ah, ela caiu do prédio? Ela caiu da escada da onde? Ah, a menina caiu da escada. E foi da loja que eu trabalhava, né? Traturei a quinta vértebra, então eu sou tetraplégico. O Ricardo é paraplégico. Sua lesão é T12? Sete. T7. T7. Isso, e aí eu fiz pra poder divulgar, sou pra falar, e depois me apaixonei. Comecei a falar sobre... Trazer informação pra pessoa com deficiência e descobriu o mundo, aprendi muito. Então, assim, até hoje, hoje em dia, blog não tá tão mais usado, né? As pessoas tudo migrou já pras outras plataformas, principalmente de vídeo. Agora que eu tô indo pra vídeo, fico toda tensa. Então, mas eu ainda continuo... Eu ainda continuo com o meu blog. Eu gosto muito de fazer. Mas fala de você, como você ficou na cadeira de rodas? Eu já sei. Mas como é que foi? Eu levei um tiro no Sequestro Lâmpago em 2001. Um pouco depois de eu voltar do Japão, que eu fui lá pra trabalhar, um mês e meio depois, eu fui visitar uns colegas lá no aeroporto, e do aeroporto me marcaram, assim, vamos dizer, que lá tem quadrilhas, né? Hoje em dia, voar tá mais popular. Mas aí, em 2001, ainda era uma coisa aí, o pessoal tem dinheiro, não sei. Então, o pessoal marca, eu tava de terno, gravata, não sei o quê. Aí eles foram me pegar lá fora, né? Colocaram dentro do... Eu tava a pé. Eles me emboscaram, marcaram, deixaram me afastar um pouquinho do aeroporto. Me colocaram dentro do carro e tava indo pro caixa eletrônico. Mas eu tava sem dinheiro no caixa eletrônico, só que tinha a conta aberta. Daí eu falei, pensei assim, falei, o que eles vão fazer comigo se eu não tiver dinheiro pra tirar? Eu vou fugir agora. Quando o carro parou num semáforo, eu fui abrir a porta, sei correndo, daí eles atiraram. Porque você não tinha dinheiro e você achou que eles iam fazer alguma coisa por você não ter o dinheiro? É, é. O que eles iam falar? Falar, que pena. Então, semana que vem, a gente volta, beleza? Falar, é? Seu filho da mãe, se não tem nada, então você vai morrer agora. Tem que ser mais ou menos isso, assim. É, quer dizer, você passa... Tô contando assim, mas é muito rápido, né? Na sua cabeça, entende? É, vem. Pensei, e aí quando você pulou... Aconteceu coisa pior. Hã? Aí quando você saiu do carro... É, quando tava saindo no carro, ele atirou. E eu falo que nem... Acho que foi tanta intenção, assim. Porque, na verdade, o ladrão também fica nervoso. Então, ele já tava com a mão na mão. Ele viu um movimento diferente, estranho, daí pegou e puxou. Atirou. E daí atirou e... E eu fiquei caindo na rua lá, não sei o quê. Daí vieram me socorrer depois. Eu fiquei o tempo inteiro acordado, né? Fiquei... Assistir tudo. É, eu também fiquei. E você já... Quando eles correram, você correram da melhor forma? Com ambulância e tudo? Imobilizaram ou não? Não, não. Não, porque naquela época ainda nem tinha esses procedimentos aí, que hoje em dia você não pode... Encostar, né? Mas o que chegou primeiro foi o carro da polícia. Eles me pegaram, colocaram no banco de trás do carro e a viatura ali, o carro ainda tava com a cilindra quebrada. Negócio assim que eles foram me levar pro hospital e foram buzinando, né? Não sei o quê. Isso aqui. Pra abrir passagem. Fazendo um maior barulho. É, mas cheguei. E aí você ficou internado no Rio? Hã? E aí você ficou internado lá? Como é que foi a primeira fase? Fiquei internado, né? Primeiro eles só podem levar pra hospital público. Fiquei no ponto de socorro do Hospital São Paulo. Daí depois uns dias ali eu fui pra um hospital particular ali do convênio. Fui mais perto mais perto de casa, né? Sei. E nessa época quem te ajudava? Eu morava, ainda moro com minha mãe e minha irmã, né? Aí eu moro num sobrado, né? E a gente ficou pensando o que que vamos fazer, né? Vamos colocar elevador. Mas elevador aqui é pegar espaço ali e colocar aqueles aquelas plataformas que sobem o corrimão. Mas aquele negócio é muito lento, né? Daí tem um quartinho dos fundos. A gente ampliou ele e tá ótimo. E você tá nessa casa até hoje? Eu moro aqui desde que eu nasci. Olha, Ricardo, que interessante. É, é. Eu já mudei tanto, nossa. Ah, é? Vamos dizer que o único lugar que eu falar que morei, vamos dizer, fora daqui foi o Japão ali, né? Mas aqui no Brasil eu sempre morei aqui. Nessa casa. Entendi. Ah, não. Legal. É bom, é bom. Eu mudei muito. Eu morava em apartamento, tive que adaptar algumas coisas, colocar uma rampinha. O apartamento era até acessível na época, tinha elevador e tudo mais. Tive que adaptar meu quarto. No início eu não queria muito, aí mas vi que não tinha jeito. A gente tem uma certa relutância, né? de aceitar no início. Ah, deixa o meu quarto desse jeito. Mas aí depois eu mudei, assim, o quarto ficou mais acessível e é bem mais fácil, né? Tem que ficar acessível mesmo, porque já é difícil com a acessibilidade, né? É, essas coisas de casa, de mudar, né? Era um problema, mas hoje em dia agora já tem tem decreto novo aí, né? Que as residências eles precisam ser acessíveis ou tá com uma facilidade pra ser adaptados, né? Tá quente isso aí, né? Acabou de sair todas as lógicas desse ano, né? Isso. Já é lei há muito tempo sobre a acessibilidade que deveria ser, mas não era cumprida, não era fiscalizada, agora vai ser melhor, né? É. Mas me conta como que surgiu depois do acidente, quanto tempo depois que surgiu o turismo adaptado, a ideia, né? De abrir essa empresa, como que veio a ser isso? Como que aconteceu? Eu já passeava, viajava bastante antes da da lesão, né? E daí depois da lesão eu eu quis é continuar a minha vida, né? fazer as coisas legais que eu fazia antes e uma delas era passear e viajar, né? Então foi começando a ver isso pra mim, né? Como fazer isso pra mim? Na verdade, sem nenhuma outra intenção, é uma coisa pra mim. E vendo como buscando informações, Primeiro passear aqui em São Paulo mesmo, ir pra museus, cinemas, teatros e isso daí começar a ir pra outros lugares. Uma coisa que me ajudou bastante foi o esporte, que as primeiras viagens foi a competição. Eu vi, eu não sabia dessa sua modalidade. Você praticou tênis de mesa. Isso, isso. Que legal. Eu fiz um pouquinho também, é muito bom. pra Curitiba, pra Goiânia, pro Rio de Janeiro. Então isso me ajudou bastante, né? No começo, e daí comecei a fazer as minhas viagens, né? Primeiro perto aqui, depois indo pra um pouco mais longe. Daí é a minha escolha. pergunta. Foi difícil essas primeiras viagens? 2001, 2002? É, foi difícil. Na verdade, ainda, dificuldades enquanto até hoje, né? Só que eu já sei lidar melhor, já tô, vamos dizer, preparado pra encontrar essas dificuldades. Antes ainda, vamos dizer, não tinha tanto preparo, assim, e as opções também eram menores, né? Muito poucas, mas você exigia, você já sabia o que você queria? Quando você ligava pro hotel, você já falava o que você queria? Você conseguia? Ou você ia pra qualquer quarto? Você ia de qualquer jeito? Não, ou você já exigia os seus direitos? Não, não, eu sempre colocava, mas até aí o pessoal em aceitar, né? Na verdade, às vezes, o pessoal falava que não tinha e eu não sinto muito, né? Sinto muito, a gente não pode te atender. Mas outros pegavam e queriam ajudar alguma coisa, acho que era mais uma ajuda, assim, porque me falaram, não, então a gente... como um favor, né? Como senos legais. O nosso lugar aí, o negócio era um pouco difícil, assim, mas eu encontrava alguns lugares e fui aprendendo, vamos dizer, que às vezes nem sempre um banheiro acessível, bem acessível, mas que desse pra entrar já era uma grande coisa, vamos dizer assim, né? Pelo menos o mínimo você conseguia exigir, né? Você conseguia fazer, fazia ter. É, mas há alguns que você às vezes pensava, né? Que era, às vezes não era, né? Às vezes o pessoal falava que era e não era. É, depois eu vou perguntar sobre isso, quando acontecer isso, mais pra frente a gente fala que chegou lá, não é acessível, a hora que você vê, não é aquilo, o que a gente deve fazer, né? Mas aí continuando, você continuou por causa do esporte, depois foi procurar por você mesmo, e aí? Daí eu vi que tava divulgando, divulgando não, né? Meus colegas estavam vendo o que que eu fazia, e daí eles começaram a me pedir dicas, informações, isso aí, daí eu vi que não era só eu, né? Na verdade, tinha bastante gente que queria fazer a mesma coisa que eu, e daí eu decidi tomar isso como um trabalho, né? Até pela questão, porque também tava aí refazendo a minha vida, o que que eu vou até então, tava trabalhando em algumas empresas, mas eu pensei em ter o meu negócio, e daí quando eu me achei, vamos dizer, no que eu queria fazer, daí eu comecei a ir com objetivo, né? Eu fiz a faculdade de turismo já pensando no turismo acessível. Ah, isso que eu queria saber, você abriu a empresa antes ou depois da faculdade? Vamos dizer que durante. Entendi, durante o processo. formar, porque o entrar na faculdade já era com essa intenção de trabalhar nisso, né? Então, já foi um processo, é claro que naquela época ainda era uma coisa, não era uma dedicação total, não era uma dedicação parcial, trabalhava em outro lugar e nas horas vagas eu tinha, eu trabalhava pro turismo adaptado. Ok. que eu peguei e fiz aí, decidi, né? Trabalhar só com isso. E daí as coisas começaram a andar melhor. Entendi. Só vamos aqui umas perguntas, alguns comentários, antes de passar pro próximo. Dá boas-vindas pro pessoal, meu primo Germano tá aqui também. Várias pessoas, às vezes pelo nome do Instagram eu não reconheço, né? Vida após lesão também, tá falando assim, que a gente falou sobre casa adaptada, né? Falando que devia ser proibido porta de 60 centímetros, né? É uma vergonha. Eu comprei um apartamento aqui em Brasília, igual eu falo, já devia ser cidade modelo e no lugar bom e os prédios já devem, só pode ter o hábito se o prédio for acessível, mas 90% dos apartamentos, os banheiros não cabem cadeirantes, nem para, não passa cadeira nem de banho que tem cinquenta e poucos centímetros, as portas são muito estreitas, então assim, a gente não escolhe o apartamento que a gente quer, a gente escolhe apartamento, a casa talvez seja um pouco mais fácil porque é um espaço maior, né? Mas o apartamento é o apartamento que dá, é o que é menos, o que tem menos obstáculo, então assim, o que eu moro hoje era, eu tive que adaptar indo ao banheiro, porque ela tinha uma pia bem na frente, tive que quebrar e colocar ela de lado, senão eu não entrava, e ele é muito apertadinho, e o outro banheiro, tem dois banheiros no meu apartamento, o outro eu não entro de jeito nenhum, então ela falou que devia ser proibido, eu fico, quando eu visitei, eu falava, não gente, não é possível que até hoje ainda tem banheiro desse jeito, mas vamos ver se agora que essa lei nova, né? Eles começam a não aceitar realmente construção com banheiro uma porta menos de 80 centímetros. É, mas eu já venho questionando isso há muito tempo, porque não, qual a necessidade, né, de você colocar uma porta menor? Não tem, não tem necessidade. Gasta o mês, se você fizer o projeto do zero, o mesmo custo que você tem com a porta de 60, você tem com a porta de 80. Então, não dá pra entender. São meio que manias de costumes da arquitetura que é, acho que já está impregnado, né, na cabeça deles e que faz isso automaticamente, sem pensar. É, a gente fala que a porta da informação é uma porta menor. É isso que tem na cabeça deles. Eles acham que estão economizando, que vai ser um gasto menor e faz, né? O Paulo aqui também está falando, se a gente acha que o governo brasileiro ainda está engateando em relação ao deficiente em vários locais. Eu já tenho 20 anos de lesão e o governo está engateando, ele não começa a andar. Tem 20. O pessoal que começou a lutar pela pessoa com deficiência nos anos 80, até hoje, já tem 40 anos, né, Ricardo? O governo está engateando. Particularmente, eu não gosto muito dessas questões de governo, prefeitura, do poder público, é muito burocrático, isso, eu não tenho paciência, acho que eu não sei lidar, o negócio é saber jogar com isso. Eu não sei jogar com o poder público, né, eu prefiro ir, vou lá no dono do hotel e falar, vamos adaptar seu hotel, ele tem o poder de decisão, ele fala, ele pode falar ali na hora, não tem que ficar passar por licitação, por isso, por aquilo, aprovação, e... O político até fala que vai fazer, te abraça, é isso mesmo, eu vou abraçar essa causa, é, tá certo, depois que você vai embora. Se realmente ele tem essa intenção, ele vai até tentar, mas muitas das vezes ele não consegue, né, até aqueles que tem boa intenção, tentam e quando consegue é com muita dificuldade, então, é igual você falou, com o privado, eu acho que quando a pessoa tem informação, na maioria dos casos, hoje em dia é melhor ainda, eles fazem, porque vê que não é só, não é só gás, que ele, ah, vou adaptar, vou adaptar, ele vai ter retorno com isso, eu tava lendo hoje, gente, até por falar, olha, turismo, hoje eu estudei muito, já estudo por causa do blog e tudo, mas hoje eu parei especificamente pra ficar estudando sobre turismo acessível e fiquei apavorada, porque é tanta vertente, é tanta coisa que tem e em 90% dos noticiários o Ricardo estava, foi muito bom, né, e assim, e eu cheguei à conclusão que você, tornando o turismo acessível, a cidade acessível, o lugar, né, pra receber o turista acessível, vamos dizer assim, é tudo, é em global a cidade, então ela vai ficar acessível pra todo mundo que tá lá, não é só pro turista, porque ele vai desde o transporte ao hotel, ao restaurante, ao teatro, ao cinema, a calçada, tudo, então fica acessível pra todo mundo, e acessibilidade não é só pra pessoa com deficiência, é pra gestante, pro carrinho, pro idoso, que hoje em dia, né, tão aí pra, que tão, gostam muito de viajar e cada vez tem mais idoso viajando, né. É que o pessoal ainda não, não descobriu, ainda não dá, pouca gente dá importância e sabe se aproveitar disso, né, mais ou menos, porque lá fora, as empresas, isso que trabalham com turismo acessível, que fazem um negócio legal, eles faturam muito dinheiro, bilhões de dólares, de euros, né, tudo isso, e a gente tem exemplos no Brasil, né, tem empreendimentos que, eu falo, por exemplo, pra ficar mais claro, a indústria automobilística, assim, que o negócio é enxergar a pessoa com deficiência como consumidor. Não fazer caridade, eu falo, eu quero pegar esse cara, eu quero ver esse cara como meu cliente. Então, a indústria automobilística, ela conseguiu ver a pessoa com deficiência como um consumidor. Aí, criou programas, né, pra ajudar na questão da isenção, de adaptar as concessionárias, fazer rampas, banheiros, e não é por causa de questão de isenção, porque mesmo o carro com isenção é caro, negócio. Isso, nossa. Então... É porque eles viram o potencial que tem, o tanto de venda que eles fazem, né, que passam a fazer por causa desse público. Antigamente, você tinha que chegar lá e você tinha que correr atrás da papelada toda, era muito chato. Hoje em dia, tem uma, aqui em Brasília mesmo, tem uma agência específica, pra aí você pode escolher o carro que você quiser, não é de uma agência só, ele engloba várias outras agências, você sai, minha colega comprou agora, tem agora adaptação dentro da agência, você não precisa nem ir pra outro lugar, é aqui em Brasília, porque eu peguei o carro, minha mãe teve que ir lá em outro lugar longe pra adaptar, e depois eu saí dirigindo. Agora não, você sai da concessionária com o carro adaptado, então assim, eles viram que é um nicho importante. É, às vezes eu faço aqui, pra sair direto, eu pego com a empresa que faz a adaptação, elas adaptam lá na concessionária, né, também se conversar dá pra fazer. Uns dados, né, que colocaram do ano passado, né, da, que a indústria automobilística teve uma queda, uma queda grande de vendas, no geral, mas pro segmento da pessoa com deficiência, das isenções, o mercado subiu, cresceu. Olha pra você ver. É só pensar na gente, e aqui já tô tendo outras perguntas, a gente vai responder, mas daqui a pouco, quais as cidades do Brasil que vocês já estiverem consideram mais acessíveis com relação a hotéis, restaurantes e mobilidade urbana? O Ricardo, ele sabe responder muito sobre isso, porque... O pessoal pergunta muito isso, mas, assim, eu falo que a coisa, às vezes, não é bem assim, né, porque, primeiro, que é difícil encontrar um lugar, um hotel acessível pra, pra todas as deficiências e pra todos os tipos de deficiência, mesmo, eu falo, mesmo um cadeirante, né, ou... Tem, tem pessoas com diferentes tipos de necessidades, habilidades, né, tem gente que usa cadeira de banho, tem gente que não, então, e daí, falar assim, eu posso falar por mim, agora, de quem tá me perguntando, eu não sei exatamente da necessidade, é isso que eu coloco um pouco pra questão das agências de viagens, né, de perguntar a necessidade da pessoa que tá indo procurar ali, porque aí sim você vai conseguir... mas como você, agente de viagem, e já que você preparou já tantas viagens, e eu acredito que pra diversos tipos de deficiência, né, auditiva, física, visual, qual cidade você poderia eleger, assim, eu vi já, Brasil tem muitas cidades, né, Fernandes de Noronhas, Bonito, Curitiba, tem muitas cidades, Uberlândia em Minas Gerais, é uma cidade exemplo no transporte rodoviamento, o transporte dentro da cidade lá é exemplo, eu amo de vontade de lá conhecer, e tem muitas cidades já, Socorro, a gente pode falar depois especificamente Socorro, que, né, eu acho que foi até eleita a cidade em uma das mais acessíveis. Uberlândia, Uberlândia, Uberlândia tem, eu tô com um projeto novo, né, de chamar Autonomia, que eu tô fazendo com uma pessoa lá de Uberlândia, ela tem baixa visão, chama Menina Rodrigues, né, e daí, é, parece que o negócio é bom, mas nem tanto, né, às vezes as pessoas não rodam. Porque a propaganda, a propaganda feita em cima de Uberlândia é incrível, eu, há algum tempo atrás, tem, eu até coloquei no blog, e hoje mesmo pesquisando sobre cidades acessíveis, Uberlândia estava entre elas, né, então, eu pensei que seria muito boa, mas assim, pra você falar, uma, que você escolheria, como a, que você conhece, assim, mais acessível, vamos englobar tudo. uma coisa, é que o pessoal não, não, às vezes, não considera muito, mas, São Paulo é fantástico, é fantástico não, mas é muito bom, você tem, aqui você tem de tudo, né, desde teatros com peças, com áudio de inscrição, interpretação em libras, tá cheio, hoje em dia tem muitas peças, museus também, com peças pra, pra você tocar, isso, pra pessoa com deficiência física, visual, aditiva, intelectual, atrativos, eventos, hotéis, você transporte, você tem tudo aqui, em São Paulo, vamos dizer que não é, não são todos, os hotéis que são acessíveis, não, mas, da, daqueles que, a, a oferta que você tem aqui, você tem bastante, porque tem muitos hotéis, né, então, você, a cidade de São Paulo, o metrô, o metrô é fantástico, é, o metrô você, eu não gosto do metrô daqui não, é, colocando uma, uma questão, né, vamos supor, eu, você, mas, outros, outros, cinco, cinco colegas cabeirantes, vamos supor, vamos passear, então, vamos com, vamos pegar um ônibus, a gente não vai caber no ônibus, você vai ter que, vão, eu, eu e um, acho que, independente, só cabe um, um ou dois lugares, né, tem um ou dois, um ou no máximo dois, geralmente é um, então, imagina, pegar, a gente se deslocar por ônibus, não vai dar certo, o metrô você consegue, né, e o metrô, o metrô é acessível, ele tem sinalização sonora, é, sinalização visual, mostra as estações que está chegando, fala, então, é acessível para a pessoa com licença física, visual, auditiva, é, olha, que legal, é, então, é, é super bom, entende, é porque, igual você está falando, as pessoas pensam muito em acessibilidade em rampa, né, ah, colocar uma rampa, ser reto, esquece das outras deficiências, eu fico pensando, igual, hoje estudando, é, sobre, a acessibilidade turística, lembrando dos hotéis, que hotel que tem intérprete de Libra, Ricardo, existe, é obrigado, nunca vi, não, eu só, só lembro de, de um, que foi uma, uma menina que, meio que estudou, ela, eu fiz turismo, ela fez hotelaria, e ela, estava, foi, depois foi trabalhar num hotel, no Riot, aqui em São Paulo, não sei se ela ainda está lá, faz tempo, que eu não, não falo com, com ela, mas era uma surda, trabalhando no hotel, aí, fora isso, eu não, tenho conhecimento, e nem, o, o, os hotéis, às vezes, informam, é, porque, o hotel que ela estava, acho que não tinha em nenhum lugar, nenhuma informação, de que tinha uma funcionária surda, é, ou, é o diferencial, e não, não é nem, nem avisar, e como que faz o surdo, para ele se comunicar no hotel? é, aí, se você não tem uma pessoa, você tem questões de central de libras, né, que é, você, uma pessoa, através de, é, um tablet, né, vamos dizer, é, você entra em contato com a central de libras, daí, você, com a câmera voltada para você, para o surdo, né, a parte visual fica com o surdo, você fala, o surdo gesticula em libras, aí, a central, pega e interpreta por voz, para você, você responde, a central ouve, e gesticula para o surdo, né, então, se ele estiver no hotel, ele vai falar com a central? É, acho que a prefeitura tem esse serviço, já tem alguns, serviços, privados, particulares, né, para oferecer isso, e, eles fizeram aqui, para a questão de, acho que de, de saúde, né, imagine o surdo, ir lá, se consultar, fazer uma consulta, a consulta é uma conversa, né, fala, doutor, eu estou com dor nas costas, e não sei o que, faz uma, duas semanas, como é que ele vai falar isso? É, então, colocaram aqui também, alguma coisa assim, acho que pela central de libras, né, de ele estar podendo acompanhar o, o deficiente auditivo, nessas consultas, não, engraçado. A saúde é uma coisa essencial, né, o negócio. Com certeza. Olha, no STJ, um exemplo, é, tem, tem pessoas com deficiência, trabalhando lá, cinquenta e poucos funcionários, servidores públicos, passados em concurso, mas tem também, sempre na média, eu não vou falar, se é o número exato, mas é mais ou menos, cento e cinquenta, deficientes auditivos, é, contratados, para digitalizar processos, todos os processos, estão sendo digitalizados, e são contratados. E muito, e já aconteceu, lógico, lá no, né, com eles, tem, quem conversa, todos eles, eu vejo assim, conversando em libras e tudo, e tem uma, serviço médico no STJ, e várias vezes, mesmo lá, já passaram aperto de, comunicar, o que está passando mal, porque às vezes, passa mal, agora lá, já tem, é, em teatro de libras, para poder ajudar, mas mesmo no órgão, assim, é difícil, mesmo com muita informação, alguém acompanhando, às vezes, eles têm dificuldade de falar, o que está sentindo, né, para o médico entender. Então, assim, e é tão engraçado, porque, assim, a gente tem um, igual eu falo, quanto mais a gente falar sobre, pessoa com deficiência, sobre o universo que as pessoas, às vezes, não têm conhecimento, é bom, porque, eu mesma, eu já era cadeirante há muito tempo, e não tinha convivência, nem com outros cadeirantes, só alguns amigos meus, e, quando eu resolvi, meu colega me chamou, para fundar a Associação de Pessoas com Deficiência, eu fiquei meio assim, porque era mexer com política, mexer, né, falei, não, eu só ajudo na parte burocrática, vou ficar aqui em casa, no computador, fazendo tudo que você precisa, mas não vou sair para a rua, gritar, não, aí ele, tá bom, tá bom, ah, nem três meses depois, eu estava falando com o prefeito, vereador, brigando, e no juiz, eu estava, era, tocando o terror, e aí, abracei a causa de verdade, é muito bom, nossa, eu sou apaixonada, e, eu conheci muitos deficientes auditivos, né, visual, auditivo, e eu, antes disso, eu falava, ah, a melhor deficiência, vamos dizer assim, a menos ruim, deve ser o auditivo, eu pensava, ah, ele anda, ele faz tudo, porque o cego não vai conseguir enxergar, tem a limitação, o deficiente não anda, o intelectual também é difícil, e o surdo, ele faz tudo, depois dessa associação, e até hoje, eu falo que, é o mais difícil, porque é o que menos as pessoas pensam, o que menos tem, é, né, a sensibilidade para eles. não existe exatamente a pior ou a melhor, ou a melhor, é que é você, na qual você consegue se adaptar, né, o negócio, uma vez eu vi uma propaganda, que era de vinho, né, na verdade, falando assim, o melhor vinho, é aquele que você gosta, então não existe o melhor, mas é, então, não adianta você pensar que a surdez é uma deficiência mais fácil, se a pessoa não se adaptar com a surdez, né, então tem gente, negócio que, é, mas até a pessoa se adapta, aceita, quer, né, mas aí o mundo não é adaptado a ela, ela tenta fazer as coisas normais, vamos dizer assim, que todo mundo, e muitas das vezes o surdo é excluído dentro de casa, eles têm muito problema com depressão e ansiedade dentro da própria casa, porque eles, ninguém comunica com ele, meio que exclui, meio que fica assim, conversa, conversa com o outro, não tem paciência de conversar com ele, às vezes a família não sabe, né, não aprende libras, então assim, ele é excluído dentro de casa, eu vi essa realidade e fiquei assim, chocada, mesmo, sabe, de ver como é difícil. Uma vez eu conheci uma pessoa que não tinha uma mão, e, quer dizer, quando a gente conheceu, ele já estava bem, né, mas ele conheceu que ele era super depressivo, triste, e coisa, porque não tinha uma mão, acho que um dia ele foi fazer uma visita na CD, e viu o quanto de gente pior do que ele, vamos dizer assim, e que estava muito feliz, sorrindo, brincando, ele disse que saiu de lá chorando, e falando, nossa, nunca mais, no mundo, e daí? Daí pra frente, ele não achou que tinha deficiência nenhuma, isso é a melhor coisa, Ricardo, isso é muito bom, e aqui no Sara, é muito bom, a gente aprende tanta coisa, e ver pessoas muito, vamos dizer, piores, né, piores em relação a, ter mais dificuldade, ter menos movimento, ter menos independência, ser muito mais feliz, e conseguir fazer muito mais coisa, do que você que tem, então, assim, é muito bom, porque você para de olhar pro seu umbigo, e fala, ó, vamos agradecer, né, Mas voltando aqui, vamos ver se tem alguma pergunta, tem muita gente, obrigada, gente, pela participação, tá todo mundo comentando, Ricardo, olha aí também, se você vê alguma pergunta, brigadão aí, pode continuar, gente, deu os coraçãozinhos, que o Instagram, é, gosta quando dá coraçãozinhos, e aqui tá falando, tem a Ângel, aqui no interior, tem o Termas do Laranjais, mas também é muito longe, tem dificuldade pra andar, e não tem carrinho pra ajudar na locomoção, além de muitos lugares sem rampas. Ó, negócio, tem o Rogério, o Rogério Alves, ele é guia de, quer dizer, agora não sei mais, faz tempo que eu não falo com ele, mas ele é guia de turismo lá, lá em Bonito, né, quando eu fui lá, é, o pessoal lá de Bonito me chamou, eu fui lá ver, e, assim, às vezes as coisas são bonito, a gente fala, bonito é lindo, né, eu vou de vontade de ir lá, eu ainda vou. ó, dos, dos, é, lugares, que, que eu, eu trabalhei, né, deu uma consultoria ali, foi, é o lugar que, acho que, o maior nível de satisfação é bonito, o pessoal que vai lá, volta encantado, assim, porque a percepção do lugar é diferente, assim, quando você tá aqui numa cidade, não sei o que, você quer uma rampa direitinho, tudo, bonito é um lugar de natureza, né, e, na verdade, você quer natureza, você quer ver a natureza, do jeito que ela é, você não quer ver uma rampa, ali, no meio, não tem acessibilidade na natureza, é, na verdade. Como é que eles conseguiram? É, a acessibilidade é você capacitar os guias, então, os guias que vão ali, te levar, colocar ali pra tomar banho embaixo da cachoeira, eles que vão ter habilidade, não sei o que, pra te levar ali, né, algumas coisas, pra fazer a flutuação, isso, porque, é, você não vai colocar, né, uma, um elevador ali, pra ir pra cachoeiro, não, você quer ver a natureza, do jeito que ela é, então, você já vai meio liberto, quem vai pra bonito, você, é, é, vai um pouquinho na aventura, eu falo que aventura, é um pouco de sofrimento, né, vamos dizer, entre aspas, assim, quem escala o Everest, faz, ah, não sei o que, forçar física, passa frio, é um sofrimento, entre aspas, né, então, ali, negócio, as pessoas vão lá e, e, já com, vão passar algumas dificuldades, vamos dizer assim, mas faz parte, né, caminhar na natureza, você não vai ter um, um caminho asfaltado, mas o pessoal, tá ali pra te ajudar. Então, lá, a diferença é que tem pessoas, que entendem isso, e te ajudam, que, que aceitam a pessoa com deficiência, como, é, hóspede, né, que aceitam e falam, não, ela tem deficiência, mas ela vai participar, igual as outras pessoas, e tem pessoas capacitadas, capacitadas, para nos ajudar, isso é a diferença, né, os guias, né, a gente precisava capacitar mais os guias, né, e fazer, saber como conduzir uma pessoa com deficiência, porque empurrar a cadeira, não é só empurrar, né, negócio, quando alguém quer me empurrar, negócio, eu fico, guiar um cego, a gente fica com medo, eu também, eu falo, não, deixa meu esposo, deixa minha mãe, é, um cego, tem que saber onde segurar, é, todo, né, tem, tem todo um jeito. A linha que tem na frente ali, ele pega na sua rodinha, o negócio te trava e você pode cair, né, então, você precisa conduzir, né, uma cadeira de rodas, alguns projetos que eu queria fazer, né, e aqui tem muita coisa para fazer, eu não consigo fazer tudo, né, mas, por exemplo, para a questão do surdo, é, fazer uma, uma visita, um guiamento, em Libras, é difícil, né, você pegar e capacitar guias de turismo, para aprender Libras, Libras é uma língua, o negócio não se aprende uma língua tão fácil assim, e daí, eu, a minha ideia era capacitar os, pegar intérpretes, eu já conversei com vários colegas intérpretes, o pessoal topava, né, topa, negócio para fazer, então, vamos fazer um tipo, um roteiro, ali, conhecer o centro histórico, de São Paulo, então, você pega aí, e faz ele aprender a história daquele lugar, isso daí é muito mais fácil, ele aprendendo ali, isso aqui, ele guia um grupo de, 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 de surdos, o intérpretes. Porque, a, a Libra, você pode até fazer um curso, aprender ela em pouco tempo, mas você tem que, é, continuar fazendo, então, você esquece, então, se o guia faz, e depois não tem tanta demanda, não vai tanto deficiente auditivo, talvez, ele esquece, então, tem que ser alguém que está lidando com isso todo dia, para poder, é, não esquecer, né, aqui estão perguntando, como, o que você acha do turismo acessível em Portugal? é, a Bruna. É, em Portugal, eu acho, eu acho muito bom, assim, apesar que, os portugueses, ali, eles se reclamam, eles acham que o Brasil está melhor, eu não acho, assim, na verdade, eu acho, às vezes, que, como Portugal está, não sei se, o Portugal mesmo, em si, faz, tem iniciativas, eu acho que tem, na minha visão tem, mas, ele também está dentro da União Europeia, porque tem coisas que não é feita exatamente por Portugal, é pela União Europeia, e como ele está dentro da União Europeia, ele tem que cumprir as regras ali, mas, uma coisa, por exemplo, de praias acessíveis, lá, que, enquanto a gente está lutando por algumas, lá, eles têm, tem várias, é, e eu acho que eles estão muito, muito melhor, enquanto, a, a questão de agências, aqui, o negócio ainda está, se você quase não encontra, ele já tem várias, ali, vários projetos, Portugal está bem, está bem, bem na frente, né, minha mãe foi, o ano passado, retrasado, e falou, que é muito acessível, ela foi em cartelo, meu sonho é conhecer cartelo, e olha o meu outro sonho, conhecer as pirâmides do Egito, vê se a pessoa tem ideia, ideia de Jerico, né, mas eu, olha, eu, ano passado, né, eu fui lá, pra, pra Índia, e eu achei que o negócio, ia ser bem difícil lá, nossa, a gente vê aquele tanto de gente, andando aquele toque-toque, pra lá e pra cá, é, não, os toque-toques, não tem jeito, aquilo lá, não dá pra você andar, mas, nos, nos templos, ali, tinham muitos, monumentos, e que são bem, bem rústicos mesmo, né, mas o negócio, você, o segredo, vamos dizer, é, se você ir sozinho, aí, realmente, você não vai conseguir ver nada, você tem que pegar os guias locais, ali, porque os guias locais, eles conseguem, eles sabem de, é, de caminhos alternativos, em que tem, tem rampas, ali, olha, que legal, tudo assim, ou, as pessoas não, não sabem, então, eu consegui visitar tudo ali, com, com esses guias locais, porque eles... E o transporte seu foi como lá? Hã? O transporte? Ah, o transporte é que eu fui, na verdade, eu fui pra um evento, né, eu fui, então, desse evento, na verdade, os eventos de turismo, às vezes, como esse, já, eles têm, questões de, 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 de passeio, que é pra fazer, ou, o profissional de turismo, conhecer o lugar, e depois vender, aqui, pro, pro, o país onde ele trabalha, é, então, a gente foi, eu escolhi um, um roteiro, a gente foi pra Taj Mahal, e, alguns lugares, ali, e daí, era, era disponível. Você era de ônibus? Os ônibus são acessíveis? Não, não, não sei se tem ônibus acessível, mas, o ônibus que eu fui, não, não, não era acessível, era, e aí? Carregado. Ah, então, toda hora que você entrava e saía, era carregado, eles carregavam de boa. É, mas, é uma coisa, assim, aquele negócio que eu falei, que eu tô preparado, né, eu sei que, provavelmente, eu vou ter que passar por isso, na verdade, eu, se eles me arranjassem um transporte acessível, eu ia ficar muito surpreso, é, então, eu sabia que ia passar por isso, mas, eu vou deixar de ir pra Índia por causa disso, eu ou não? É, isso vai depender de cada pessoa, né, do espírito de cada pessoa. Eu sou meio conservadora, eu fico assim, ah, vou sair da minha casa, passar perrengue lá, longe, e depois eu falo um pouquinho sobre isso, que eu quase viajo agora, que eu tô perdendo um pouco do medo, mas, como o assunto é muita coisa, depois eu falo um pouquinho. Então, assim, eu fico mais com medo, mas quem é aventureiro, e não tem medo, e vai, ah, seja o que Deus quiser, é, vai, e dá certo, né, se você tá com o coração aberto, então, é, você arruma gente que ajuda, então, depende da pessoa, se você, né, quer, agora que tá perguntando rapidinho, perguntando se já visitamos Maceió, e se alguma praia de São Paulo é adaptada pra cadeirante, responde essas duas aí, Ricardo. sim, sim, já, já, já fui pra Maceió, Maceió tem, tem, ali as jangadas, acessíveis, agora não lembro exatamente de todos, mas tem, na verdade, todo, todo lugar ali, tem, destinos, a maioria dos destinos turísticos, esses mais conhecidos, tem, não vou dizer que totalmente acessível, até porque não conheço um lugar que seja totalmente acessível, é, então, conte com algumas dificuldades, mas fazendo uma pesquisa, isso, você vai encontrar algumas coisas, vai depender daquilo que eu falei, muito da, da sua necessidade, então, você vê, e do seu, do seu perfil de turista, do que você tá disposto a, passar, então, se, eu já, vamos dizer, passei por diferentes dificuldades, e aprendi, eu tô preparado pra, ir pra um hotel, e você não conseguir, entrar no banheiro, né, vamos dizer assim, nem entrar no, porque já aconteceu comigo, então, já tomei banho de... E aí, quantos dias sem tomar banho? Caneca, tomei banho de toalha, né, no super, e eu fui usar, eu tive que ir num, em, acho que em algum shopping, pra, pra usar, o vaso sanitário, né, porque, como eu não conseguia nem entrar ali, eu tinha que fazer em outro lugar, né, não acredito, Ricardo, por que que você não saiu desse lugar? É, porque, agora eu não lembro exatamente, né, mas... Não tinha outra opção, talvez, né? É, quem sabe não tinha outra opção, é, não lembro exatamente, é... Mas é uma opção, eu falo assim, na pior das hipóteses, assim, você, você pode, você não vai morrer, você vai ficar fedido, mas... Morrer, você não fica. Estou um pouquinho fedido. Deixa eu só dar boas-vindas, que eu tô muito feliz, que tá presente aqui, meu irmão, Murilo, e minha mãe. Ontem eu criei o Instagram pra ela, só pra ela poder me acompanhar, falei, mãe, por favor, prestigie. E ela tá aqui, obrigada, mãezinha, pela presença. Fica até o final. Meu amor também tá aqui. de praia acessível aqui em São Paulo. É. O negócio tem, tem algumas, já tem, acho que várias, não sei, não tô tão bem atualizado assim, né? Porque as coisas mudam. Por exemplo, um problema que eu vi, era um negócio das cadeiras anfíbias, o problema é que esses programas de praia acessível, às vezes eles funcionam por temporadas, às vezes só funcionam no verão, e mesmo que funcione o ano inteiro, não funciona todo dia, toda hora, né? Então tem dias e horários marcados. É, o deficiente não pode ir pra praia o dia que ele quer, viu? Não. Já? Tem um dia e horário específico. num lugar, acho que funcionava, acho que só no verão, eles tinham recebido cadeiras anfíbias do estado, e só que depois que acabou a temporada, as cadeiras ficaram encostadas e começaram a enferrujar, e foram parar lá no ferro velho. Ah, fala sério. Daí eu falo, o negócio, por que, então, não pegar e conceder essas cadeiras anfíbias pra um hotel, ali, fala, cuida dessas cadeiras aí, o resto do ano, não sei o quê, né? É, é falta de, de pensar, deixar encostado? Deixar estragar, é tão caro, gente, é tão caro pra pessoa com deficiência, né? Até chegar a esse ponto de comprar, foi tão, deve ter sido tão difícil, aí deixar acontecer isso, isso é que é ruim no Brasil, a gente vê muita injustiça, ainda quando consegue, ainda é do jeito estranho, né? Ainda deixa isso, ah, não. Eu fiquei uma vez, as poucas vezes que eu viajei, só pra falar, eu fui no Rio, fiquei 40 dias fazendo um tratamento, fazendo fisioterapia mais intensiva, isso em 2011. E aí, eu peguei e tava em Copacabana, depois de um tempo eu fiquei em Copacabana e fui algumas vezes ali, andava no calçadão, mas não fui na areia, só ficava ali nos quiosques. E aí, uma semana antes de eu vir embora, que eu fui em novembro, no final do ano, e fiquei até dia 10 de dezembro. Ah, próximo final de semana vai começar o projeto Praia Acessível. Aí eu, legal. Quando eu não estou aqui, ela vai começar. foi bem assim, a primeira vez, né, que eu fui, era pra conhecer a Praia Acessível, foi lá no Rio também, né, porque ela funcionava só no final de semana, ali, então eu tinha combinado, né, pra conhecer no domingo, só que choveu no domingo e não teve o projeto. Só que segunda-feira eu ia voltar pra São Paulo, então acabou que eu não conheci. eu já estava ali desde segunda, né, negócio só que na semana não tinha, então, o único dia que eu ia conseguir ver, o negócio choveu e acabou. Aí, eu falo que precisava ver, lá em Barcelona, você tem praias acessíveis permanentes, né, com caminho, com aquela, com a esteira que, essa esteira que o pessoal monta na praia, ali tem uma passarela de madeira, que vai, fica ali, você quer ver a lua na praia de madrugada, a esteira está lá, essa passarela está lá. E daí, eles têm um container, né, que serve como vestiário, banheiro, então, você pode entrar ali, trocar de roupa também, tomar banho, tudo mais, então, é uma coisa permanente. E hoje em dia, se quiser fazer, tem tanto exemplo, né, Ricardo, já não precisa ficar, como é que eu vou fazer? Então, é só olhar um pouquinho ali pra fora, que você já, já tem exemplos maravilhosos pra poder fazer aqui, né? É, eu falo que os problemas, né, as necessidades, elas são iguais no mundo inteiro, né? E só que o pessoal lá de fora, às vezes, já passou por esse problema, já pensou, estudou, já criou uma solução e que dá certo. Então, esses, as minhas viagens, né, que eu conheci muita coisa lá fora, eu pego muito desses exemplos pra tentar replicar e colocar aqui no Brasil, né? Então, as consultorias, coisas, eu tô aí pra lançar uns cursos online, ensinar esse tipo de coisa, né? A acessibilidade na prática, na verdade, eu acho que as leis e normas, o negócio, são muito engessadas e falhas, assim, a teoria, na prática, às vezes, muita coisa não, é diferente, né? Eles não querem fazer. É, um dos trabalhos que você desenvolve é esse, né? Acessibilidade de antelaria, que você dá assessoria aos donos, desses hotéis, é isso? É, agora, na verdade, eu tô mudando um pouco, né? Na verdade, eu tô ampliando, né? E não ficar só no turismo, eu vou continuar no turismo também, mas eu tenho que ir em vários outros lugares, precisam, né? Não é só o segmento do turismo, são escolas, empresas, academias, vários lugares aí precisam, né? De acessibilidade, todo lugar precisa. Então, encender, abrir o campo de atuação, né? pra aplicar o conhecimento que eu tenho em outros lugares. Ah, que legal, parabéns, é isso mesmo. E esse, e tem o curso de capacitação e acessibilidade. É, eu tô elaborando esse, um curso online, né? Porque, às vezes, eu fazia cursos aqui em São Paulo, só que ficava muito limitado, às vezes, o pessoal de fora queria fazer, né? O pessoal de outros estados, só que vinha até São Paulo, passagem, hospedagem, isso, aquilo, eu falo o tempo, ficava inviável, né? Então, com a questão da internet, você consegue alcançar muito mais gente, né? E daí ela pode fazer no horário que ela quer também, e dá pra passar muito o conhecimento. Vai desligar em 15 segundos, gente, a live vai cair, não acredito que passou uma hora, não passou, tem 15 minutos que nós estamos conversando. Gente, voltem. Eu vou voltar, a gente vai continuar falando mais um pouquinho, então, eu acho que ainda falta falar algumas coisas. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Até hoje eu só fiz uma lá, comandar, né? Uma vez. Eu me perdi também no tempo. Não, e o celular não fica mostrando aqui na tela, não mostra as horas. É, e o tablet aqui embaixo também não tá mostrando. Então eu só vejo, ele avisa com 30 segundos, vai encerrar, então. O pessoal tá voltando isso aí, pessoal, volta. Era uma coisa pra eles melhorarem, né? Quem sabe o Instagram pegar e colocar aí o tempo, deixar, mostrar as horas. Mostrando, né? Porque só mostra os 30 segundos acabando e a gente sai na correria. E eles podiam estender esse tempo, tá muito pouco. É, acho que deve ser estratégia deles mesmo, né? Deve ter algum motivo, né? Mas o que a gente tava falando sobre o curso, esse curso era um dia, era quanto tempo? Não, não, o negócio fica à disposição, né? A pessoa que vai fazer o curso vai ter ali o conteúdo e daí ela faz no tempo que ela quiser, né? Ah, tá, entendi. Isso é muito bom. Mas eu tô, agora eu devo estar terminando. Vai ser o primeiro, um curso básico, né? De acessibilidade, inclusão. Pra depois colocar uma coisa mais avançada. Porque achei que o pessoal tinha que conhecer. Porque às vezes o pessoal já vai, que nem a norma, por exemplo. Muito, a 90, 50, muitos arquitetos falam que não entendem aquilo, né? O negócio já tá falando, acho que pra um pessoal que já tem, mas se você nunca viu, não sabe o que é uma pessoa com deficiência, começar a ver a norma, você não entende nada. Entende nada. Você tem que entender pra quem você tá fazendo isso. O que é um cadeirante? O que é uma cadeira de rodas? Tem gente que não sabe que existe baixa visão, por exemplo. O negócio é cego e o cego é lebraile. O negócio do cego é lebraile. Não. O negócio tem muito mais que isso. Não quer deixar o cego entrar em estabelecimento com cão guia. Pois é. Então tem que entender o básico antes, né? O negócio é saber disso. O que é a pessoa com deficiência? O que é que são? Outro. Tem coisas específicas, às vezes, né? Eu falo que a norma é muito genérica, assim, mas falar de edificações, mas a estrutura de um hotel é diferente. Às vezes tem particularidades que só tem ali no hotel. Então, disso a norma não trata, né? Exatamente. É verdade. Dá oi aqui para Edilamar, mais uma vez. Obrigada, gatinha, de estar presente mais uma vez na minha live. Ontem ela estava também. Karen, minha amiga de infância. Obrigada, amiga. Me incentivando. E, Ricardo, uma pergunta. Quando... Eu fiquei em dúvida, porque a legislação, a Lei Brasileira de Inclusão, fala que os hotéis devem ter 10% de vaga, de vaga não, de quartos reservados para a pessoa com deficiência. E agora também, agora saiu um decreto que fala que é 5%. Em alguns casos, se for até o antigo, pode ser até 2,5%. Como que está isso? Como que é? Então, o negócio inicialmente tinha saído a questão de 10%, né? Mas aí, a hotelaria veio brigar, né? Ficou doida. É, quando estava no começo disso, né? A Mara, ela veio me pedir socorro, né? Para a questão de conteúdo. Daí, chamaram ela para alguns debates. Aí, ela me chamou também para ir junto com ela. E daí, deu uma mudada, né? Na verdade, então, 5%, 10%, mas 5% são quartos acessíveis. E já totalmente acessíveis, que você consiga, barra e tudo isso. E outros, que eles podem ser adaptados. Então, que eles não exatamente estejam prontos, mas eles consigam servir, às vezes, para outros tipos de deficiência. Então, na verdade, de seguro mesmo, são 5%. Entendi. Pode falar. O decreto, né? O negócio, que foi o primeiro decreto em relação à LBI, foi voltado para a hotelaria. Que colocou questões de ajudas técnicas, né? Que eles chamam, então, cadeira de banho, cadáver em braile, campainha luminosa para surdos. Então, essas ajudas técnicas, você pode solicitar para o hotel. Eles são obrigados a te fornecer. Então, você não precisa mais ficar levando, teoricamente, né? A sua cadeira de banho para a viagem, né? Isso que eu preciso perguntar. Na hora da reserva, você pede. Ou se você não tiver pedido, daí quando você pedir ali no hotel, eles têm 24 horas para te arranjar. Então, isso fica de obrigação do hotel fornecer. Porque antes, na verdade, não tinha algo muito claro em relação a isso. Todo mundo ficava desesperado aí nessa situação. Por causa da cadeira de banho. Se ele não arrumar, você pode reclamar no Procon, em algum lugar? Você muda de hotel, o que você faz? É, o negócio, acho que se pedir ali no hotel, o negócio, você apresentar ali, não... O negócio é ir já de um jeito enfático, assim, né? O negócio, manda um e-mail. O negócio é sempre bom você entrar em contato com o hotel. Porque também tem isso. Às vezes, esperar que o hotel esteja totalmente preparado, lindo e maravilhoso para você, sem você avisar o hotel. Falar a sua necessidade. Daí também é difícil para o hotel. Então, você fala, olha, eu sou um cadeirante, eu vou precisar de uma cadeira de banho, isso, aquilo, de um quarto acessível, isso e tudo mais. Então, ele fala, olha, eu quero a cadeira de banho, porque a lei tal, fala, obriga que os hotéis... Beleza? Não quero obriga, hein? Então, eu até, sobre isso, a cadeira de banho, se por acaso ele negar, né? Não, não temos, não vamos comprar, não vamos adquirir, troca de hotel, não vai ficar nesse hotel, né? A não ser, que eu acho que hoje em dia, eu acho que você vai conseguir achar um hotel que tenha, né? Espero que, não sei se for na cidade muito interior, mas eu acho que dá para você estar exigindo isso, tentar em outro hotel. Mas eu passei isso, Ricardo, e você não sei se você sabe se a legislação para viagem em navio é diferente. Eu viajei no início do ano, no cruzeiro, e procurei saber a acessibilidade lá, e se tinha cadeira de banho. Ah, tem a cadeira de banho que é encostada, que é aquela fixa, que é para... Mas se a pessoa tem dificuldade, só sentar nela, né? Eu falei, não, mas essa aí para mim não serve, eu preciso da cadeira de banho com rodinha e tudo. Ah, vou tentar ver se eu consigo. Não consegui, tentei. Falei, mas eu não quero levar minha cadeira de banho, um transtorno, levar a cadeira de banho, né? Fora minha cadeira, cadeira de banho, mal. Por fim, eu tive que levar minha cadeira de banho. Isso está errado no turismo de navio, no cruzeiro ou não? Eles também são obrigados ou não são obrigados? É, esse... Eu não estou tão certo assim, mas o navio é uma questão meio... Um pouco diferente, né? Porque, na verdade, um hotel está num lugar fixo. O navio é uma cidade flutuante, uma cidade móvel, né? Tanto que em navios ele tem cassinos. Enquanto o navio está atracado no Brasil, o cassino não pode funcionar. Quando ele vai lá para alto mar, porque o alto mar não é de ninguém, né? Isso. Não é do Brasil, então já não está regido pelas legislações. Então, o cassino pode funcionar. Então, na verdade, eu não tenho certeza dessa questão. Era mais pelo bom senso, assim. Infelizmente, a gente perdeu, né? Vamos dizer assim, uma... Você foi por qual empresa? MSC? Eu fui pela MSC. Então, a gente tinha Royal Caribbean. A Royal Caribbean, ela é muito boa. A MSC é boa, mas ainda tem falhas. A Royal Caribbean é muito boa. E a gente perdeu porque... Outras concorrências, outros países ganharam. Mas a Royal Caribbean, eles têm um departamento para cuidar de acessibilidade. É um americano surdo, né? Que fica lá nos Estados Unidos. Já conversei com ele. Então, tem um... Um cuidado melhor. Uma visão melhor. Um cuidado específico, né? Entendo. E, às vezes, a coisa fica melhor em alguns pontos. Para outras questões. Lá fora, tem questões de passeios. Vans que te levam até o porto e outras coisas mais. E, às vezes, aqui no Brasil não tem, né? Entendi. Então, essa questão da obrigação, na verdade, eu não sei te dizer com tanta certeza. Se estão obrigados, né? Se eles estão obrigados. Lá no navio, eu conheci uma cadeirante. E conheci outra mulher também. E ela falou que o Royal... Royal Prestige? Como é que é? Royal... Royal Caribbean. Caribe. Royal Caribbean é muito melhor. Ela falando que é melhor mesmo do que a MSC. Mas era a primeira vez que eu viajava. Eu não sabia. Eu não pesquisei muito. A gente foi em família. E tudo. O meu padrasto que agilizou. Eu não tive trabalho nenhum. O lado bom, né? Foi muito bom. Assim, o navio é acessível. A única coisa que eu tenho para reclamar. É que ele tinha... Ele era de carpete. Carpete dificulta para cadeirante, né? É muito pesado. A sorte que eu tinha... Eu tinha meu empurrador motorizado, esposo. Mas ela tinha um degrauzinho. É como se... Quando tem um fio passado no chão, eles colocam um negócio. Toda hora tinha aquele degrauzinho de metal. Assim, a cada... A cada cinco metros, dez metros que você andava, Um degrauzinho. Nossa, e a cadeira minha... O pneu é maciço. Então, o baque é muito ruim. Toda hora eu ficava naquele baque, assim, entendeu? Aí era ruim. Porque se o navio é acessível, Porque 80 ou 90% dele é idoso. Dos cruzeiros. São muito idosos nos cruzeiros. Então, eles têm que ser acessíveis, né? Mas, pecou pra mim nisso. Deu necessidade da cadeira de banho. Eles não forneceram. E nesse navio específico, eu não sei se estão todos na MSC, Tinha esses degrauzinhos. Mas o resto foi... Ah, não. E a parte do... Da... Como é que fala? Das piscinas. Que eu até falei que depois vou fazer um vídeo falando sobre essa minha viagem. As piscinas também tinham a piscina maior. E tinha um usofuro, umas piscininhas pequenas. Que todas tinham um degrau pra ir pra ela. Todas tinham que me carregar. Eu falei, gente. Não tem uma rampa. Na Royal Caribbean, as piscinas, você tem acessibilidade. É um negocinho, um guinche de transferência pra te colocar na piscina. Olha, pra você ver lá, não tem. É, a Royal Caribbean tá na frente. Eu fui na MSC, fui num precioso. E, segundo eles, eles estão com alguns navios mais novos que estão melhores. Entendi. Mas, mesmo assim, se for pensar a questão da acessibilidade, não precisa exatamente ter um navio... Um navio novo. Um navio novo pra você fornecer uma cadeira de banho. Não. O quarto é excelente, imenso o quarto. Não tem nada pra reclamar do quarto. Tem uma rampinha que sai da... A gente ficou numa que tem a sacadinha. Tem a rampinha que tá sacada. O banheiro é imenso. Não tem o que reclamar. Mas, esses pontos aí, eu posso pontuar de falta de acessibilidade. Vamos ver as perguntas aqui. A Rose Maria falou que tem problema sério com os banheiros, pois precisa de acompanhante. E quem sempre está comigo é o esposo. Muito cansagedor, ele tem que entrar no banheiro feminino. Eu já passei por isso, Rose. Porque tem lugares que tem o banheiro acessível separado, que eu acho que é o ideal. E tem outro banheiro que o banheiro acessível é dentro do banheiro feminino e dentro do banheiro masculino. E eu faço o cateterismo e preciso de alguém pra ajudar. E hoje em dia, antes eu tava com a minha mãe. Ficava, né? Antes de casar, eu ficava com a minha mãe. Então, eram duas mulheres. Agora, com o meu esposo, é uma mulher e um homem. Então, eu teve uma vez no restaurante que eu queria ir no banheiro e era desse jeito. Aí, eu, amor, em qual que a gente vai? Aí, o cara ficou assim, ai. Eu falei, eu vou perguntar. Porque ele ficou sem graça de entrar no banheiro das mulheres. Aí, eles ficaram discutindo, discutindo. Não, vai no dos homens. Mas, eu entrei e tinha homem no mictório. Então, assim, é constrangedor, né? Pra ambas as partes, você ter que... Ou ter que evacuar o banheiro pra poder se entrar, fechar a porta. Então, assim, você causa um ofuro ali no ambiente. Era que você ia no banheiro sem ninguém perceber. Você coloca essa questão, né? Eu falo que o banheiro é uma das partes mais difíceis, né? Que é onde você não quer exatamente ter ajuda, né? Então, a questão do banheiro exclusivo, unisex, é bem importante pra isso. Pra questão de quem precisa de um acompanhante do sexo oposto, né? Então, eu coloquei isso já. Eu fiz uma consultoria lá pro Beto Carreiro. Eu coloquei isso pra eles. De ter, então, lugares que tem bastante gente, né? Isso é importante, porque provavelmente o banheiro coletivo, masculino e feminino, vai ter várias pessoas, né? Então, como... E não só pra isso, né? Tem pessoas, às vezes, que precisam de mais espaço pra fazer um procedimento diferente. E daí, aquelas cabines, mesmo as acessíveis ali, às vezes... Não faltam. Não, não dá, né? Uma vez, por exemplo, vi um... Começou um movimento lá fora, ali, de pessoas que precisam... Eles não conseguem... O tipo de procedimento que eles fazem, eles precisariam de um... De uma maca, de uma cama, um negócio... E eles não conseguem ficar na privada. Então, eles estão buscando pra que os banheiros acessíveis, eles tenham um lugar que eles possam transferir, né? Ficar deitados ali pra fazer o procedimento. E pra onde que eles estão fazendo isso? Eles estão no chão do banheiro pra fazer o procedimento. Isso é aonde, Ricardo? Lá nos Estados... Quer dizer, agora não... Mas é lá fora. Não sei exatamente o país. Mas eu, antes de eu ter a cirurgia de derivação da bexiga, que eu fiz há quatro anos, que agora eu tenho um buraquinho na barriga pra poder passar o catéter, né? Passar a sonda. Pra estar tirando a urina. Antes disso, eu só fazia o cat, que é o cateterismo, né? Que é esvaziar a bexiga, deitada. Então, eu tinha muito problema com isso. Eu tinha que sair e tinha hora pra voltar. E se eu ficasse com a bexiga cheia antes da hora, eu tinha que vir embora. Já passei altos perrengues por isso, porque nenhum lugar tem um lugar pra você deitar. Né? Então, essa cirurgia veio pra me libertar dessa... Que bom, né? Dessa não acessibilidade, é. Que agora eu posso fazer em qualquer lugar. Sou igual homem agora. É mesmo. Acho que é mais fácil, hein? É, muito bom. Nossa. É mais fácil que o homem. É, quase que mais fácil. É, muito bom. Vamos falar mais de um assunto sobre voos. Vamos mudar pro voo. Como que a gente... O que a gente pode esperar da companhia aérea? Se ainda tá muito difícil? Se tá já mais fácil? Posso levar a quantas cadeiras de roda? É, a cadeira de roda, ela não... Ela não é cobrada, né? Ela é despachada como bagagem. Ou na hora que você faz o check-in, o negócio você pode trocar ali. Mas, geralmente, a gente não quer, né? Pegar uma cadeira diferente, cadeira confortável é a nossa. Então, fica até a hora do embarque, daí eles fazem a transferência ali pra poltona do avião e colocam a sua cadeira como bagagem. Mas você não paga nada por isso. Pode levar até duas, né? A que você tá e mais uma. Eu já vi sobre isso, não é? Sim. Então, eu levei a cadeira de banho e não paguei por ela. Ah, sim. Não, não. Não paga. Daí, dentro do avião, né? Em voos nacionais, o negócio não tem questão de banheiro. Só tem em voos internacionais. Daí, tem uma cadeirinha interna ali que você pede e eles te levam pra um banheiro. Então, é só em voo internacional aquela cadeira? Só em voo internacional. Por quê? Não, na verdade, a cadeira até tem, né? O negócio, pro voos nacionais, quer dizer, não é do avião. Porque em voos internacionais fica dentro do avião. Aqui tem nos aeropostos pra te fazer a transferência pro... Mas não adianta nada, porque o banheiro do avião, pra esses aviões menores, ele não tá preparado. Então, você não vai conseguir entrar de jeito nenhum. Eu vejo, eu falo, gente, até pessoa magra não entra nesse banheiro. É, é minúsculo, né? E daí, só que você também... Eu já fui, por exemplo, num voo, em que... O banheiro, pra ficar acessível, eram dois banheiros, né? Um do lado do outro. E daí, tinha uma divisória no meio. Você retirava essa divisória e daí o banheiro ficava um banheiro maior. Daí, só que pra retirar essa divisória, precisava de uma chave. Que a chave, eles não sabiam aonde... Sumiu! Claro que ela sumiu! E daí, né? Daí eu falei, então, vamos ver como é que ia fazer. Daí, falei, vamos lá pro fundo do avião. Aí, tem uma cortina. Eu falei, fecha a cortina e não deixa ninguém entrar que eu me viro aqui, né? Daí, eu peguei e passei a sonda ali. O cateterismo. É, se adaptar a todas as situações, né? Fazer do jeito que dá. É incrível. A gente, quando precisa de alguma coisa, esses dias mesmo, não é feijosa. Eu fui usar o banheiro acessível em outro lugar que eu não tinha costume. É a CJM. É uma cidade. E no andar que eu uso, o banheiro acessível fica dentro do banheiro de mulheres. Mas quem faz o cateterismo em mim é outra mulher, é brigadice. Então, não tem problema. Mas aí, em alguns lugares, tem o banheiro separado. E nesse caso, era o banheiro separado no lugar que eu tava. Mas a porta tava fechada primeiro. Aí a gente, uai. Aí, tinha um cartaz pra procurar tal secretária. Eu vou pegar. Vamos lá. Aí o cara chegou com a chave. Achou a chave. Aí, na hora que ele abriu, o que tinha lá dentro? Ah, material de limpeza. Claro. Isso não é material de limpeza, é de construção. É caixa vazia. É um estoque que ninguém usa. Eu falei, ah. Aí, depois disso, eu fiz reclamação. Falei, pode até vir aqui uma vez no ano. Mas vai guardar o estoque em outro lugar. Porque sala aqui é o que não falta. No banheiro adaptado, por favor. Pior é que esse negócio é super comum, né? Muito. Muito comum. Infelizmente. É, o negócio já vi muito, assim. Tipo, em aeroporto, o pessoal que vai pra lá, o negócio usa o banheiro acessível como vestiário. Então, vão as pessoas das empresas aéreas, dos restaurantes, vão lá trocar de roupa. Então, muitas vezes, isso dá pra ver porque o cara sai com um crachá da infra-aérea e não sei o quê. É, a gente vê eles usando pra outra coisa. Outro lugar também que usa pra estoque de alguma coisa é nas lojas, poucas lojas, pouquíssimas lojas. Que tem provador pra pessoa com deficiência, que é só rede grande, né? Loja grande. Eles, na hora que você fala, eu quero ir pro provador. Você abre lá, tá o estoque de roupa, de roupa que ninguém quis. Cheio de coisa lá. Eu falei, ué? E agora? E tem que tirar tudo de lá pra poder se entrar. Mas a gente tem que reivindicar e ousar e falar não. Falar, ah não, tá bom. Precisa não. Não façam isso, gente. Não façam. Não precisa ser ignorância. Eu acho que a gente não deve, né? Falar, ai, brigar. Só em último caso, mas em último do último caso, a gente tem que conseguir com um jeitinho explicar. Pedir com a educação, depois mostrar a lei se for preciso, né? Falar, olha, já é direito e tal. E exigir. Pra que as pessoas passem a ver que aquilo tem utilidade. Que aquilo lá tá porque precisa. É igual a vaga de estacionamento pra pessoa com deficiência. Isso me dá muita raiva. Isso eu faço todo dia. Motoqueiro que usa aquela faixa amarela achando que é dele. É. O engraçadinho que acha que vai ficar só 5 segundos e fica 1 hora. E acha que vai ser rápido, que ninguém vai usar. Ai. Ou a faixa que eles fazem. Eles fazem a vaga lá, desenham o chão. Tem a placa e ela não tem a faixa amarela do lado. Ele acha que você vai voltar a andar naquele momento. Não vai precisar da cadeira de roda pra descer. Porque eles acham que aquela faixa amarela é um enfeite, né? Você pode ficar mais bonita a vaga. É. Esse negócio... A questão de vagas também é... Acho que o pessoal... Às vezes eu tenho que ficar procurando e fazer algumas estratégias, né? Porque não adianta ter vaga comum, livres, né? Se eu estacionar, depois se vier um carro estacionado ali do lado, eu não consigo entrar mais. Então, eu já tive que estacionar na diagonal, ocupando duas vagas, né? Pra ter certeza que ninguém ia pegar ali. Porque não tinha mais vaga. Pra mim, as vagas acessíveis estavam todas ocupadas. Ou também uma outra estratégia naquelas fileiras de vagas, né? E se você estacionar na ponta, o negócio é a ponta onde, na verdade, passam os carros. Aquilo lá vai ficar livre, né? Então, é uma estratégia também. Tem que usar algumas estratégias pra poder garantir o seu direito, né? Né? Mas, é... Uma das coisas que fazem, né? Mas isso só em lugares grandes, né? Como shoppings. Que oferecem o serviço de manobrista, né? Daí, deixam você estacionar ali e não vão cobrar o serviço de manobrista. Vão cobrar só o estacionamento normal e daí você deixa ali e eles estacionam pra você, né? Nesse caso, mas é igual você falou, em poucos lugares, né? Tem gente falando aqui que a vida pós-lesão pega duas vagas na cara dura. Eu não gosto de estar infringindo outra lei, né? Eu tô reclamando de alguém que tá infringindo uma lei e aí eu cometo uma. Então, eu vou ficar a perder a razão. Igual, tem muito cadeirante que para na vaga de idoso ou idoso que para na de cadeirante. Claro que tem idoso que também tem deficiência e ele tem o direito das duas vagas. Mas, assim, a gente não deve tentar, no máximo, não fazer o errado, né? Para a gente não perder a razão. Tentar fazer o certo. Mas hoje, a hora que eu... Primeiro que tem um mercadão aqui que eu vou... Esses dias eu estava cheio de melancia lá no lugar da vaga. Aí eu vou, reclamo com o gerente, reclamo, falo, moço, não é para isso. Eu tento. Sabe, antes eu era muito calada. Mas agora eu começo a reivindicar meus direitos. É, não, eu falo assim, né? Eu sempre coloco... E acho que é uma das coisas, assim, que as coisas funcionam melhor em São Paulo. Porque o pessoal é mais ativo e reivindica seus direitos. Você precisa falar. Eu já tirei o... Mudei o conceito. Para mim, eu não estou reclamando. É, eu estou educando. Eu estou ensinando ele a fazer a coisa certa. Falei, não é para você ficar colocando melancia aqui. Isso daqui é uma vaga. Para estacionar, você colocar melancia aqui, eu... Agora, onde é que eu estaciono? É, então, você pegar e mostrar para ele. Porque se você ficar calado e não fizer nada, ele... Já foi em lugares que eu reclamei, vamos dizer assim. Eu falei de um negócio, falei... Nossa, mas já veio vários cadeirantes aqui e nunca ninguém falou nada. Não falou nada. Se a gente que tem o direito e precisa não fala nada, para eles vai ficar muito cômodo, né? E é tão poucas vagas, vamos, né? São 2% apenas do estacionamento que é destinado. São 2, né? 2% do estacionamento destinado à pessoa com deficiência. Tem o resto todo. 98% do resto da galera e eles precisam não ir falar. Tem gente que... Tem lugares que pegam e... Daí o 1 reclama. 2, 3, 4, 5. Daí ele fala... Pô, precisam mudar esse negócio, né? Então, se ninguém quiser falar nada, dificilmente vai fazer alguma coisa. Então, vamos educar as pessoas, né? Mostrar a nossa necessidade. Isso mesmo. Só para falar aqui, eu fiz um post, dois posts no meu blog. Quem quiser depois entrar lá. Resumir um pouco das leis voltadas para a pessoa com deficiência e principalmente para o turismo. Ó, cadeira voadora entrou! Ai, que bom! É outra! A experte em turismo acessível. Conheci ela há algum tempo. Direto coloco notícia do blog dela. Sou fã. Ela estava fazendo uma live também agora, 8h30. E nós estamos aqui até agora batendo papo. E não falamos nem 1%, mas já vamos acabar, gente. Depois a gente faz outro, né, Ricardo? Ô, linda! Ela sabe tudo. E aí ela até fez. Eu ia falar sobre isso. Eu coloquei um post no meu blog. com as leis, com várias cartilhas que tem no governo, mas é muito, tem muita informação. Gente, por falta de informação, não vai ser se você não quiser, se você quiser adaptar, se você quiser saber seu direito. Então, entra lá, que é www.fernandasago.com.br e tem até um post da cadeira voadora que é sobre o que você tem que fazer, quais as providências que você tem que tomar. Quando a viagem aérea não sai do jeito que você espera, né? Quando a empresa não oferece a acessibilidade que tem que oferecer. Ela mesmo fez um e-book falando sobre o primeiro e-book. Acho que vai ter outras edições. Como escolher o hotel acessível, o que você tem que reivindicar, né? Olhar o que você tem que olhar no banheiro. Lógico que é ver cada necessidade sua primeiro. Uma dica que ela dá também, que eu até ia falar aqui pra todo mundo, e eu tenho que fazer isso, porque hoje eu até reservei, eu vou fazer uma viagem pra Gramado. E eu mesma liguei no hotel, perguntei se era acessível, falou que era, perguntei se tinha cadeira de banho, falou que tem. Perguntei se não tinha degrau no banheiro, porque tem muitas vezes que tem cadeira de banho, mas tem um degrau lá dentro. Eu não sei qual que é a lógica, não, mas... Aí disse que não tinha. Gramado tem um dos melhores hotéis do Brasil. É, né? De acessibilidade, que é o Vila Bela. Olha! O meu não é esse que eu vou ficar, não. O Vila Bela, ele é o único hotel do Brasil que eu conheço que tem... Eles têm uma van acessível, com plataforma ali pra, às vezes, te fazer alguns serviços. É. Então, é... Que legal. Gramado é uma cidade turística, né? É assim, voltado muito pro turismo. E aí, uma dica que ela dá também, é a gente pedir fotos. E eu tenho que fazer isso. Pedir foto do hotel, da cadeira, do quarto, né? Porque, às vezes, é igual você falou. A gente pergunta, é acessível? Eles falam que é. Mas o acessível deles, talvez, não é o padrão certo, né? Uma rampa que tá muito íngreme. O elevador, às vezes, é muito pequeno. Então, você tem que realmente pedir foto pra ver, realmente, onde você tá indo. Porque, depois que você chegar lá, vai ser um transtorno, né, Ricardo? É. Mas é sempre... Mesmo assim, né? Mesmo a gente tomando todos os cuidados, o negócio ainda... Ainda tem surpresas. Ainda surpresas. Então, é bom você estar preparado, né? Até... É claro que você não quer que isso aconteça. Mas, acho que até estando preparado aí, o negócio... A sua viagem não vai ser tão frustrante assim, né? Sei lá. É, aqui ele fala, um dos sites que eu pesquisei, fala assim, dicas para enfrentar as roubadas. Preparar antes, né? Preparação é tudo. Obter o máximo de informação pro lugar que você tá indo. Fazer com antecedência também. Você vai economizar se fizer com antecedência, né? Comprar passagem aérea com antecedência, o hotel. Às vezes, também, ir em época que não é de temporada, né? Pra poder também... Sim. E até pra gente... Pra nós cadeirantes, temporada não é tão boa, né? Naquela mubuca. Eu não gosto muito. A gente passa a peito, tá no meio de muita gente. Ser precavido contra o imprevisto, igual o Ricardo já falou, que a gente tem que ir com o coração aberto, né? Tentar se resguardar ao máximo, mas ficar preparado e não deixar a viagem acabar por conta disso. Ah, nunca mais vou viajar ou se estressar logo no início e não curtir a viagem, né? Ir com o coração e levar aparelhos sobressalentes também, né? Se usa bengala... Esse negócio eu sempre... Até hoje eu só fiz uma lá comandar, né? Uma vez. Eu me perdi também no tempo. Não, e o celular não fica... Aqui na tela não mostra as horas. É, e o tablet que tá aqui embaixo também não tá mostrando. Então eu só vejo ele... Ele avisa com 30 segundos. Vai encerrar, então... O pessoal tá voltando isso aí, pessoal. Volta. Era uma coisa pra eles melhorarem, né? Quem sabe o Instagram pegar e colocar aí o tempo. A deixar mostrar as horas. Mostrando, né? Porque só mostra os 30 segundos acabando e a gente sai na correria. E eles podiam estender esse tempo. Tá muito pouco. É. Ah, mas aí acho que deve ser a estratégia deles mesmo, né? É. Deve ter algum motivo, né? Mas o que a gente tava falando sobre o curso... Esse curso era um dia? Era quanto tempo? Não, não. O negócio fica à disposição, né? A pessoa que vai fazer o curso vai ter ali o conteúdo e daí ela faz no tempo que ela quiser, né? Ah, tá. Entendi. Isso é muito bom. Eu tô... Agora eu devo estar terminando. Vai ser o primeiro um curso básico, né? De acessibilidade, de inclusão. Pra depois colocar uma coisa mais avançada. Porque achei que o pessoal tinha que conhecer. Porque às vezes o pessoal já vai... Que nem a norma, por exemplo. Muito... A 90, 50. Muitos arquitetos falam que não entendem aquilo, né? O negócio já tá falando, acho que, pra um pessoal que já tem mais... Se você nunca viu, não sabe o que é uma pessoa com deficiência, começar a ver a norma, você não entende nada. Entende nada. Você tem que entender pra quem você tá fazendo isso. O que é um cadeirante, né? O que é uma cadeira de rodas? O que é... Tem gente que não sabe que existe baixa visão, por exemplo. O negócio é cego e o cego é... Lebraile. O negócio do cego é... Não. O negócio tem muito mais que isso. Não quer deixar o cego entrar em estabelecimento com cão-guia. Pois é. Então tem que entender o básico antes, né? O negócio é saber disso. O que é a pessoa com deficiência? O que são? Outro... Tem coisas específicas, às vezes, né? Eu falo que a norma é muito genérica, assim. Mas falar de edificações... Mas a estrutura de um hotel é diferente. Às vezes tem particularidades que só tem ali no hotel. Então, disso a norma não trata, né? Exatamente. É verdade. Dá oi aqui para Edilamar, mais uma vez. Obrigada, gatinha, de estar presente mais uma vez na minha live. Ontem ela estava também. Karen, minha amiga de infância. Obrigada, amiga. Me incentivando. E, Ricardo, uma pergunta. Quando... Eu fiquei em dúvida. Porque a legislação, a lei brasileira de inclusão, fala que os hotéis devem ter 10% de vaga. De vaga, não. De quartos reservados para a pessoa com deficiência. E agora também... Agora saiu um decreto que fala que é 5%. Em alguns casos, se for até o antigo, pode ser até 2,5%. Como que está isso? Como que é? Então, o negócio inicialmente tinha saído a questão de 10%, né? Mas aí a hotelaria veio brigar, né? Ficou doida. Quando estava no começo disso, a Mara veio me pedir socorro para a questão de conteúdo. Daí chamaram ela para alguns debates. Aí ela me chamou também para ir junto com ela. Daí deu uma mudada, né? Na verdade, então 5%, 10%, mas 5% são quartos acessíveis. E já totalmente acessíveis. Que você consiga, barra e tudo isso. E outros que eles podem ser adaptados. Então, que eles não exatamente estejam prontos, mas eles consigam servir, às vezes, para outros tipos de deficiência. Então, na verdade, de seguro mesmo são 5%. Entendi. Pode falar. O decreto, né? O negócio... Foi o primeiro decreto em relação à LBI. Foi voltado para a hotelaria. que colocou questões de ajudas técnicas, não é? Que eles chamam, então, cadeira de banho, cadáver braile, campainha luminosa para surdos. Então, essas ajudas técnicas você pode solicitar para o hotel. Eles são obrigados a te fornecer. Então, você não precisa mais ficar levando, teoricamente, né? A sua cadeira de banho para viagem, né? Isso que eu preciso perguntar. Na hora da reserva, você pede. Ou se você não tiver pedido, daí quando você pedir ali no hotel, eles têm 24 horas para te arranjar. Então, isso fica de obrigação do hotel fornecer. Porque antes, na verdade, não tinha algo muito claro em relação a isso. Todo mundo ficava desesperado aí. Por causa da cadeira de banho. Se ele não arrumar, você pode reclamar no PROCON em algum lugar? Você muda de hotel? O que você faz? É, o negócio, acho que se pedir ali no hotel, o negócio, você apresentar ali, não... O negócio é ir já de um jeito enfático, assim, né? Negócio, manda um e-mail. O negócio é sempre bom você entrar em contato com o hotel. Porque também tem isso. Às vezes, esperar que o hotel esteja totalmente preparado, lindo e maravilhoso para você, sem você avisar o hotel... Falar a sua necessidade. É. Bom, daí também é difícil para o hotel. Então, você fala, eu sou um cadeirante, eu vou precisar de uma cadeira de banho, isso, aquilo, de um quarto acessível, isso e tudo mais. Então, ele fala, olha aí, eu quero a cadeira de banho, porque a lei e tal, fala, obriga que os hotéis... Beleza? Não quero obriga, hein? Então, eu até, sobre isso, a cadeira de banho, se por acaso ele negar, né? Não, não temos, não vamos comprar, não vamos adquirir, troca de hotel, não vai ficar nesse hotel, né? É. A não ser que eu acho que hoje em dia, eu acho que você vai conseguir achar um hotel que tenha, né? Espero que, não sei se for numa cidade muito interior, mas eu acho que dá para você estar exigindo isso, tentar em outro hotel. Mas eu passei isso, Ricardo, e você não sei se sabe se a legislação para viagem em navio é diferente. Eu viajei no início do ano, no cruzeiro, e procurei saber a acessibilidade lá, e se tinha cadeira de banho. Ah, tem a cadeira de banho que é encostada, que é aquela fixa, que é para... Sim, sim. Às vezes a pessoa tem dificuldade só sentar nela, né? Eu falei, não, mas essa aí para mim não serve, eu preciso da cadeira de banho com rodinha e tudo. Ah, vou tentar ver se eu consigo. Não consegui, tentei. Falei, mas eu não quero levar minha cadeira de banho, um transtorno, levar a cadeira de banho, né? Fora a minha cadeira, cadeira de banho, mal. Por fim, eu tive que levar minha cadeira de banho. Isso está errado no turismo navio, né? No cruzeiro ou não? Eles também são obrigados ou não são obrigados? É, esse... Eu não estou tão certo assim, mas o navio, né? É uma questão meio... Um pouco diferente, né? Porque, na verdade, um hotel está num lugar fixo. O navio é uma cidade flutuante, uma cidade móvel, né? Tanto que em navios ele tem cassinos. Enquanto o navio está atracado no Brasil, o cassino não pode funcionar. Quando ele vai lá para o alto mar, o alto mar não é de ninguém. Não é de ninguém, né? Isso. Não é do Brasil, então já não está regido pelas legislações. Então, o cassino pode funcionar. Então, na verdade, eu não tenho certeza dessa questão. Era mais pelo consenso, assim. Infelizmente, a gente perdeu, né? Vamos dizer assim, uma... Você foi por qual empresa? MSC? Eu fui pela MSC. Então, a gente tinha a Royal Caribbean. A Royal Caribbean, ela é muito boa. A MSC é boa, mas ainda tem falhas. A Royal Caribbean é muito boa. E a gente perdeu porque outras concorrências, outros países ganharam. Mas a Royal Caribbean, eles têm um departamento para cuidar de acessibilidade. É um americano surdo, né? Que fica lá nos Estados Unidos. Já conversei com ele. Então, tem um... Um cuidado melhor, uma visão melhor. Um cuidado específico, né? Entendo. E, às vezes, a coisa fica melhor em alguns pontos. Para outras questões, lá fora tem questões de passeios, vans que te levam até o porto e outras coisas mais que, às vezes, aqui no Brasil não tem, né? Entendi. Então, essa questão da obrigação, na verdade, eu não sei te dizer com tanto sentido. Se estão obrigados, né? Se eles estão obrigados. Lá no navio eu conheci uma cadeirante e conheci outra mulher também. E ela falou que o Royal... Royal Prestige? Como é que é? Royal Caribbean. Caribe. Royal Caribbean é muito melhor. Ela falando que é melhor mesmo do que a NSC. Mas era a primeira vez que eu viajava. Eu não sabia, não pesquisei muito. A gente foi em família e tudo. O meu padrasto que agilizou, não tive trabalho nenhum. O lado bom, né? Foi muito bom. Assim, o navio é acessível. A única coisa que eu tenho para reclamar é que ele tinha... Ele era de carpete, carpete dificulta para cadeirante, né? É muito pesado. A sorte que eu tinha meu empurrador motorizado, esposo. Mas ela tinha um degrauzinho. É como se... Como quando tem um fio passado no chão, eles colocam um negócio. Toda hora tinha aquele degrauzinho de metal. Assim, a cada 5 metros, 10 metros que você andava, um degrauzinho. Nossa, e a cadeira minha, o pneu é maciço. Então, o baque é muito ruim. Toda hora eu ficava naquele baque, assim, entendeu? Aí era ruim. Porque se o navio é acessível, porque 80 ou 90% dele é idoso. Dos cruzeiros. São muito idosos nos cruzeiros. Então, eles têm que ser acessíveis, né? Mas pecou para mim nisso. Deu necessidade da cadeira de banho. Eles vão fornecer. E nesse navio específico, eu não sei se estão todos na MSC. Tinha esses degrauzinhos. Mas o resto foi... Ah, não. E a parte do... Como é que fala? Das piscinas. Que eu até falei que depois vou fazer um vídeo falando sobre essa minha viagem. As piscinas também tinham a piscina maior e tinha um usofuro, umas piscininhas pequenas que todas tinham um degrau para ir para elas. Todas tinham que me carregar. Eu falei, gente, ninguém me arruma. Na Royal Caribbean, as piscinas, você tem acessibilidade. É um negocinho, um guinche de transferência para te colocar na piscina. Olha, para você ver lá, não tem. É. Eu fui na MSC, fui no Precioso. E, segundo eles, eles estão com alguns navios mais novos que estão melhores. Entendi. Mas, mesmo assim, se for pensar a questão da acessibilidade, não precisa exatamente ter um navio... Um navio novo. Um navio novo para você fornecer uma cadeira de banho. Não, o quarto é excelente, imenso o quarto. Não tem nada para reclamar do quarto. Tem uma rampinha que sai da... A gente ficou numa que tem a sacadinha. Tem a rampinha que está sacada. O banheiro é imenso. Não tem o que reclamar. Mas esses pontos aí, eu posso pontuar de falta de acessibilidade. Vamos ver as perguntas aqui. A Rosemaria falou que tem problema sério com os banheiros, pois precisa de acompanhante. E quem sempre está comigo é o esposo. Muito cansagedor, ele tem que entrar no banheiro feminino. Eu já passei por isso, Rosemaria. Porque tem lugares que tem o banheiro acessível separado, que eu acho que é o ideal. E tem outro banheiro que o banheiro acessível é dentro do banheiro feminino e dentro do banheiro masculino. E eu faço a cateterismo e preciso de alguém para ajudar. E hoje em dia, antes eu estava com a minha mãe. Ficava, né? Antes de casar, eu ficava com a minha mãe. Então, eram duas mulheres. Agora, com o meu esposo, é uma mulher e um homem. Então, teve uma vez no restaurante que eu queria ir no banheiro e era desse jeito. Aí, eu, amor, em qual que a gente vai? Aí, o cara ficou assim, ai. Eu falei, eu vou perguntar, porque ele ficou sem graça de entrar no banheiro das mulheres. Aí, eles ficaram discutindo, discutindo. Não, vai no dos homens. Mas eu entrei e tinha homem no mictório. Então, assim, é constrangedor, né? Para ambas as partes, você ter que... Ou ter que evacuar o banheiro para eu poder se entrar, fechar a porta. Então, assim, você causa um ofuro ali no ambiente. Era que você ia no banheiro sem ninguém perceber. Você coloca essa questão, né? Eu falo que o banheiro é uma das partes mais difíceis, né? Que é onde você não quer exatamente ter ajuda, né? Então, a questão do banheiro exclusivo, unissex, é bem importante para isso. Para a questão de quem precisa de um acompanhante do sexo oposto, né? Então, eu coloquei isso já. Eu fiz uma consultoria lá para o Beto Carreiro. Eu coloquei isso para eles. De ter, então, lugares que tem bastante gente, né? Isso é importante, porque provavelmente o banheiro coletivo masculino e feminino vai ter várias pessoas, né? Então, como... E não só para isso, né? Tem pessoas, às vezes, que precisam de mais espaço para fazer um procedimento diferente. E daí, aquelas cabines, mesmo as acessíveis ali, às vezes... Não dá, né? Uma vez, por exemplo, eu vi um... Começou um movimento lá fora, ali, de pessoas que precisam... Eles não conseguem... O tipo de procedimento que eles fazem, eles precisariam de uma maca, de uma cama, um negócio... Eles não conseguem ficar na privada. Então, eles estão buscando para que os banheiros acessíveis, eles tenham um lugar que eles possam transferir, né? Ficar deitados ali para fazer o procedimento. E para onde que eles estão fazendo isso? Eles estão no chão do banheiro para fazer o procedimento. Isso é aonde, Ricardo? Lá nos Estados... Quer dizer, agora... Mas é lá fora. Não sei exatamente o país. Mas eu, antes de eu ter a cirurgia de derivação da bexiga, que eu fiz há quatro anos, que agora eu tenho um buraquinho na barriga para poder passar o catéter, né? Passar a sonda para estar tirando a urina. Antes disso, eu só fazia o CAT, que é o cateterismo, né? Que é esvaziar a bexiga, deitada. Então, eu tinha muito problema com isso. Eu tinha que sair e tinha hora para voltar. E se eu ficasse com a bexiga cheia antes da hora, eu tinha que vir embora. Já passei altos perrengues por isso, porque nenhum lugar tem um lugar para você deitar. Então, essa cirurgia veio para me libertar. Dessa não acessibilidade, é. Que agora eu posso fazer em qualquer lugar. Sou igual homem agora. É mesmo. Acho que é mais fácil, hein? É, muito bom. Nossa, dando a liberdade de mim. É, quase que mais fácil. É, muito bom. Vamos falar mais de um assunto sobre voos. Vamos mudar para o voo. Como que a gente... O que a gente pode esperar da companhia aérea? Se ainda está muito difícil? Se está já mais fácil? Posso levar a quantas cadeiras de roda? É, a cadeira de roda, ela não é cobrada, né? Ela é despachada como bagagem. Ou na hora que você faz o check-in, o negócio você pode trocar ali. Mas, geralmente, a gente não quer, né? Pegar uma cadeira diferente. A cadeira confortável é a nossa. Então, fica até a hora do embarque. Daí, eles fazem a transferência ali para a poltrona do avião e colocam a sua cadeira como bagagem. Mas você não paga nada por isso. Pode levar até duas, né? A que você está e mais uma. Eu já vi sobre isso, não é? Sim. Agora eu levei a cadeira de banho e não paguei por ela. Ah, sim. Não, não. Não, 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 não paguei. Daí, dentro do avião, né? Os voos nacionais, o negócio não tem questão de banheiro. Só tem em voos internacionais. Daí tem uma cadeirinha interna ali que você pede e eles te levam para um banheiro. Então, é só em voo internacional aquela cadeira? Só em voo internacional. Por quê? Não, na verdade, a cadeira até tem, né? O negócio para os voos nacionais, quer dizer, não é do avião. Porque em voos internacionais fica dentro do avião. Aqui tem nos aeropostos para te fazer a transferência para o... Mas não adianta nada, porque o banheiro do avião, para esses aviões menores, ele não está preparado. Então, você não vai conseguir entrar de jeito nenhum. Eu vejo, eu falo, gente, até pessoa magra não entra nesse banheiro. É, é minúsculo, né? E daí, só que você também... Eu já fui, por exemplo, num voo em que o banheiro para ficar acessível Eram dois banheiros, né? Um do lado do outro e daí tinha uma divisória no meio. Você retirava essa divisória e daí o banheiro ficava um banheiro maior. Daí, só que para retirar essa divisória precisava de uma chave. Porque a chave, eles não sabiam aonde... Sumiu! Claro que ela sumiu! E daí, né? Daí eu falei, então vamos ver como é que ia fazer. Daí eu falei, vamos lá para o fundo do avião. Aí, no fundo tem uma cortina. Eu falei, fecha a cortina e não deixa ninguém entrar que eu me viro aqui, né? Daí eu peguei e passei a sonda ali. O cateterismo. É se adaptar a todas as situações, né? Fazer do jeito que dá. É incrível. A gente, quando precisa de alguma coisa, esses dias mesmo, não é CJ. Eu fui usar o banheiro acessível em outro lugar que eu não tinha costume. É CJ imenso. É uma cidade. E no andar que eu uso, é um banheiro. O banheiro acessível fica dentro do banheiro de mulheres. Mas quem faz o cateterismo em mim é outra mulher, é brigadíssima. Então, não tem problema. Mas aí, em alguns lugares, tem o banheiro separado. E nesse caso, era o banheiro separado no lugar que eu estava. Mas a porta estava fechada primeiro. Aí a gente olhou. Aí tinha um cartaz para procurar o secretário. Eu vou pegar. Vamos lá. Aí o cara chegou com a chave. Achou a chave. Aí, na hora que ele abriu, o que tinha lá dentro? Ah, material de limpeza. Claro. Não é material de limpeza, é de construção. É caixa vazia. É um estoque que ninguém usa. Eu falei, ah. Aí, depois disso, eu fiz reclamação. Falei, pode até vir aqui uma vez no ano. Mas vai guardar o estoque em outro lugar. Porque sala aqui é o que não falta. No banheiro adaptado, por favor. Pior é que esse negócio é super comum, né? Muito. Muito comum. Infelizmente. É, o negócio eu já vi muito. Assim, tipo, em aeroporto. O pessoal que vai para lá, o negócio usa o banheiro acessível como vestiário. Então, vão as pessoas das empresas aéreas, dos restaurantes, vão lá trocar de roupa. Então, muitas vezes, isso dá para ver porque o cara sai com um crachá da infra-aérea e não sei o quê. Então, você sai que o pessoal... É, a gente vê eles usando para outra coisa. Outro lugar também que usa para estoque de alguma coisa é... Nas lojas, poucas lojas, pouquíssimas lojas, que tem provador para pessoa com deficiência, que é só rede grande, né? Loja grande. Eles, na hora que você fala, eu quero ir para o provador. Você abre lá, está o estoque de roupa, de roupa que ninguém quis. Cheio de coisa lá. Eu falei, uai? E agora? E tem que tirar tudo de lá para poder entrar. Mas a gente tem que... Tem que reivindicar e ousar e falar não. Falar, ah, não, tá bom. Precisa não. Não façam isso, gente. Não façam. Não precisa ser ignorância. Eu acho que a gente não deve, né? Falar, ah, brigar. Só em último caso, se... Mas em último do último caso, a gente tem que conseguir com um jeitinho explicar. Pedir com a educação. Depois mostrar a lei, se for preciso, né? Falar, olha, já é direito e tal. E exigir. Para que as pessoas passem a ver que aquilo tem utilidade. Que aquilo lá está porque precisa. É igual a vaga de estacionamento para pessoa com deficiência. Isso me dá muita raiva. Isso eu passo todo dia. Motoqueiro que usa aquela faixa amarela achando que é dele. É. O engraçadinho que acha que vai ficar só 5 segundos e fica 1 hora. E acha que vai ser rápido. Ninguém vai usar. Ai. Ou a faixa que eles fazem. Eles fazem a vaga lá. Desenham o chão. Tem a placa. E ela não tem a faixa amarela do lado. Ele acha que você vai voltar a andar naquele momento. Não vai passar da cadeira de roda para descer. Porque eles acham que aquela faixa amarela é um enfeite, né? Você pode ficar mais bonita a vaga. É. Esse negócio... A questão de vagas também é... Acho que o pessoal... Às vezes eu tenho que ficar procurando e fazer algumas estratégias, né? Porque não adianta ter vaga comum, livres, né? Se eu estacionar, depois se vier um carro estacionar ali do lado, eu não consigo entrar mais. Então, eu já tive que estacionar na diagonal, ocupando duas vagas, né? Para ter certeza que ninguém ia pegar ali. Porque não tinha mais vaga. Para mim, as vagas acessíveis estavam todas ocupadas. Então... Ou também uma outra estratégia naquelas fileiras de vagas, né? E se você estacionar na ponta, o negócio é a ponta onde, na verdade, passam os carros, aquilo lá vai ficar livre, né? Então, é uma estratégia também. Tem que usar algumas estratégias para poder garantir o seu direito, né? Né? Mas é... Uma das coisas que fazem, né? Mas isso só em lugares grandes, né? Como shoppings. Então, o que oferecem é o serviço de manobrista, né? Daí, deixam você estacionar ali e não vão cobrar o serviço de manobrista. Vão cobrar só o estacionamento normal e daí você deixa ali e eles estacionam para você, né? É, nesse caso, mas é igual você falou, em poucos lugares, né? É. Tem gente falando aqui que a vida pós-lesão pega duas vagas na cara dura. Eu não gosto de estar infringindo outra lei, né? Eu estou reclamando de alguém que está infringindo uma lei e aí eu cometo uma. Então, eu vou ficar a perder a razão. Igual, tem muito cadeirante que para na vaga de idoso ou idoso que para na de cadeirante. Claro que tem idoso que também tem deficiência e ele tem o direito das duas vagas. Mas, assim, a gente não deve tentar, no máximo, não fazer o errado, né? Para a gente não perder a razão. Tentar fazer o certo. Mas hoje, na hora que eu comecei um mercadão aqui que eu vou, esses dias eu estava cheio de melancia lá no lugar da vaga. Aí eu vou, reclamo com o gerente, reclamo, falo, moço, não é para isso. Eu tento, sabe? Antes eu era muito calada, mas agora eu começo a reivindicar meus direitos. É, não, eu falo assim, né? Eu sempre coloco e acho que é uma das coisas, assim, que as coisas funcionam melhor em São Paulo. Porque o pessoal é mais ativo e reivindica seus direitos. Você precisa falar. Eu já tirei o, mudei o conceito. Para mim, eu não estou reclamando, né? Eu estou educando. Eu estou ensinando ele a fazer a coisa certa. Falei, não é para você ficar colocando melancia aqui. Isso daqui é uma vaga que, para estacionar, você colocar melancia aqui, agora, onde é que eu estaciono? Então, você pegar e mostrar para ele. Porque se você ficar calado e não fizer nada, eu já fui em lugares que eu reclamei, vamos dizer assim. Eu falei de um negócio, falei, nossa, mas já veio vários cadeirantes aqui e nunca ninguém falou nada. Não falou nada. Se a gente que tem o direito e precisa não fala nada, para eles vai ficar muito cômodo, né? E é tão poucas vagas, são 2% apenas do estacionamento que é destinado. São 2%, né? 2% do estacionamento destinado à pessoa com deficiência. Então, o resto todo, 98% do resto da galera, e eles precisam não ir falar. Tem gente que tem lugares que pegam e daí o 1 reclama, 2, 3, 4, 5, ele fala, pô, preciso mudar esse negócio, né? Então, se ninguém quiser falar nada, dificilmente vai fazer alguma coisa. Então, vamos educar as pessoas, mostrar a nossa necessidade. Isso mesmo. Só para falar aqui, eu fiz um post, 2 posts no meu blog. Quem quiser depois entrar lá, resumir um pouco das leis voltadas para a pessoa com deficiência e principalmente para o turismo. Ó, a cadeira voadora entrou. Ai, que bom. É outra. Ai, experte em turismo acessível. Conheci ela há algum tempo, direto coloco notícia do blog dela, sou fã. Ela estava fazendo uma live também agora, 8h30. E nós estamos aqui até agora batendo papo e não falando nem 1%, mas já vamos acabar, gente. Depois a gente faz outro, né, Ricardo? Ô, linda. Ela sabe tudo. E aí ela até fez, eu ia falar sobre isso. Eu coloquei um post no meu blog com as leis, com várias cartilhas que tem no governo, mas é muito, tem muita informação. Gente, por falta de informação, não vai ser se você não quiser, se você quiser adaptar, se você quiser saber seu direito. Então, entra lá, que é www.fernandasago.com.br. E tem até um post da cadeira voadora, que é sobre o que você tem que fazer, quais as providências que você tem que tomar. Quando a viagem aérea não sai do jeito que você espera, né? Quando a empresa não oferece a acessibilidade que tem que oferecer. Ela mesmo fez um e-book falando sobre o primeiro e-book. Acho que vai ter outras edições. Como escolher o hotel acessível, o que você tem que reivindicar, né? Olhar o que você tem que olhar no banheiro. O primeiro, lógico, é ver cada necessidade sua primeiro. Uma dica que ela dá também, que eu até ia falar aqui pra todo mundo, e eu tenho que fazer isso, porque hoje eu até reservei, eu vou fazer uma viagem pra Gramado. E eu mesma liguei no hotel, perguntei se era acessível, falou que era. Perguntei se tinha cadeira de banho, falou que tem. Perguntei se não tinha degrau no banheiro, porque tem muitas vezes que tem cadeira de banho, mas tem um degrau lá dentro. Eu não sei qual que é a lógica, não, mas... Aí disse que não tinha. Gramado tem um dos melhores hotéis do Brasil. É, né? De acessibilidade. Que é o Vila Bela. Olha, o meu não é esse que eu vou ficar, não. O Vila Bela, ele é o único hotel do Brasil que eu conheço que tem... Eles têm uma van acessível, com plataforma ali pra, às vezes, te fazer alguns serviços. Te levar. É. Então, é... Que legal. Gramado é uma cidade turística, né? É assim, voltada muito pro turismo. E aí, uma dica que ela dá também é a gente pedir fotos. E eu tenho que fazer isso. Pedir foto do hotel, da cadeira, do quarto, né? Porque, às vezes, é igual você falou. A gente pergunta, é acessível? Eles falam que é. Mas o acessível deles, talvez, não é o padrão certo, né? É uma rampa que tá muito íngreme. O elevador, às vezes, é muito pequeno. Então, você tem que realmente pedir foto e... Pra ver, realmente, onde você tá indo. Porque depois que você chegar lá, vai ser um transtorno, né, Ricardo? É. Mas é sempre... Mesmo assim, né? Mesmo a gente tomando todos os cuidados, o negócio ainda... Ainda tem surpresas. Ainda surpresas. Então, é bom você... Tá preparado, né? Até, é claro que você não quer que isso aconteça. Mas, acho que até estando preparado aí, o negócio... A sua viagem não vai ser tão frustrante assim, né? Sei lá. É. Aqui ele fala... Um dos sites que eu pesquisei, fala assim... Dicas para enfrentar as roubadas. Preparar antes, né? Preparação é tudo. Obter o máximo de informação pro lugar que você tá indo. Fazer com antecedência também. Você vai economizar se fizer com antecedência, né? Comprar passagem aérea com antecedência. O hotel. Às vezes também ir em época que não é de temporada, né? Pra poder também... Sim. E até pra gente... Pra nós cadeirantes, temporada não é tão boa, né? Naquela múbuca. Eu não gosto muito. A gente passa a perca estar no meio de muita gente. Ser precavido contra o imprevisto, igual o Ricardo já falou, que a gente tem que ir com o coração aberto, né? Tentar se resguardar ao máximo, mas ficar preparado e não deixar a viagem acabar por conta disso. Ai, nunca mais vou viajar ou se estressar logo no início e não curtir a viagem, né? E ir com o coração e levar aparelhos sobressalentes também, né? Se usa bengala, se usa cadeira de rodas. Se der, leva outra. Eu ia te perguntar, Ricardo, mais uma coisa. Sobre a cadeira de rodas. Se já aconteceu de sua cadeira de rodas quebrar o avião, né? Como que faz? O que que acontece? Porque eu fico pensando. No dia mesmo, esses dias que eu viajei, eu falei assim... Entreguei pelo almoço a cadeira. Eu falo, moça, cuidado com essa cadeira, porque eu só tenho ela e ela é minhas pernas. Se eu chegar no destino lá e ela estiver quebrada, minha viagem acaba. E ela, não, a gente vai tomar cuidado, mas... É, eu... Só pra falar que veio aviso de bateria aqui. Esse negócio quebra. Ah, vai acabar. A bateria acabou. Mas, felizmente, eu nunca passei. Já teve coisas aí que a minha cadeira veio quebrada depois no desembarque aqui em São Paulo. Já teve, por exemplo, eu ia pegar o táxi pra ir pro aeroporto, pra ir, não lembro pra onde. Aí eu vi que o negócio tava... Ela tava estranha, né? Eu tava empurrando e ela tava travando. Daí, quando eu fui ver, a rodinha da frente tinha quebrado. Ainda bem, eu tenho uma cadeira reserva, né? Daí eu peguei e troquei. Você levou? E daí eu troquei, porque ainda não tinha pego o táxi. Daí, outra vez, uma coisa também, que é muito importante, né? Que não é só a cadeira, né? Pra alguns, pra mim, é mega importante, que é almofado. Eu tava no aeroporto, faltava pouco tempo pro check-in, pra fechar o check-in. E daí eu vi a almofada esvaziada ali, eu enchi de novo pra ver se não era algum... Ela esvaziou de novo, o negócio tinha furado. Aí eu telefonei pra casa, falei com minha mãe, né? Ainda bem, eu também tenho uma almofada reserva. Aí ela pegou o táxi e mandou, foi correndo pro aeroporto e eu consegui pegar antes, antes de deixar o check-in e embarcar. Então, escapei de algumas, né? Nunca, em viagem mesmo, nunca me aconteceu, mas pode acontecer. É, e aí, nesses casos, a gente tem que acionar os direitos, né? Tem que ir no aeroporto mesmo e na companhia aérea. Quais os procedimentos? Mas, às vezes, né? Às vezes, nem é questão de direitos, né? Sei lá, você tá passeando na rua e a sua cadeira quebra. É, não. Nesse caso aí, você vai ter que se virar nos 30, né? É, mas o bom, às vezes, é você entrar em contato com associações, pessoas, aí do destino onde você vai. Porque aí a pessoa sabe onde tem, onde consertar cadeira de rosas, onde vender uma outra almofada ou alguma coisa. É, boa dica. É, boa dica. Fica sabendo no lugar que você vai, os lugares que pode socorrer, né? É, uma vez, quando eu fui pra Portugal, o negócio roubaram minha bagagem lá no albergue que eu tava. Aí, tava bem no começo da viagem. Mas, como eu tava em contato, né? Eu tava fazendo visitas ali junto com a secretaria da pessoa com deficiência lá de Lisboa, né? Aí, eles foram, falaram com o hotel, né? Responsabilizaram o hotel, porque não sei se eu falasse, não sei se o hotel ia falar, problema seu. Mas, como a secretaria foi lá, eles fizeram o hotel, porque já tinham acontecido outros robos ali. Então, fizeram o hotel e comprar roupa, mala, roupa, tudo ali pra mim, pro resto da viagem. E eles compraram os catéteres, né? Porque foi tudo também. Então, eles sabiam onde ter e compraram pra mim, né? E só, você... Olha, seu Deus é forte. Você tem... Todos você escapou, bem assim, né? Aconteceu a tragédia, mas você foi salvo. Porque, igual a gente fala, eu fui com... A gente que tem deficiência precisa, às vezes, de remédio, eu sondo, essas coisas, né? Pra ficar perto da gente. Então, vai na bagagem de mão ali, pra não despachar. Porque, se sumir, a bagagem foi desviada, ferrou. E tem que ter reserva, levar a mais. Outra dica também é levar um remédio a mais, que pode acontecer do voo atrasar. Sua viagem, né? Você tem que ficar mais dias. Qualquer coisa. Então, tem que ser precavido. E não deixar de... Pra não passar a perda, até dar problema de saúde, né? O problema da gente maior é da saúde. Ela falou também ali que não deixa almofada. Eu também... Eu tirei minha almofada e levou só a cadeira sem almofada. Porque almofada... Sabe, Maria, que sumia aquela almofada? Antes, eu usava uma de gel, que era baratinha. Mas ela furava de seis em seis meses. Então, a cada seis meses, eu tinha gastado 120, 130 reais. Aí, eu resolvi gastar mais e não furar. Aí, já economizei. E é muito boa. Então, assim, pega a almofada e leva com você. O que puder levar junto, né? É melhor. Não, não, sim. Porque almofada, acho que o pessoal... A cadeira de rodas, o pessoal até compreende um pouco da importância dela. Agora, uma almofada... Uma almofada... Não é nada, né? Não é nada. Pra nós, é salvar a pele de uma escara. Pois é. Negócio, não adianta ter a cadeira. Se eu não tiver almofada, de nada adianta a cadeira, vamos dizer assim. É um conjunto. É um acessório essencial na cadeira de rodas, né? E é isso, gente. Eu acho que vamos... Tem muita coisa pra falar. Olha, eu tenho um tablet aqui embaixo com milhões de perguntas, tá? Com tanta história pra gente falar. Peraí que eu vou até mostrar. Mas o tempo é curto. O povo também deve estar querendo ir dormir. Olha, Ricardo. Nossa! É, ainda tem pulado aqui. Não é só isso, não. Mas eu sabia que, assim, né? O termo... O assunto turismo adaptado engloba muita coisa. Mas a gente pode estar, se vocês quiserem, ficar disponível. A gente voltar na próxima semana, falar mais. A Lime entrou. E, assim, eu acho que é um assunto muito gostoso. Eu acho que quanto mais informação a gente levar pras pessoas. Não só pessoas com deficiência. Principalmente, a gente tem que levar pras pessoas com deficiência. Pra gente reivindicar nossos direitos. Mostrar que a gente pode. E é tão bom a gente poder exercer, né? Nossa liberdade, nossa independência. É maravilhoso. A gente se sente vivo. Esquece da deficiência. Esquece. Vive a vida, né? E, então, é um assunto muito gostoso. Eu tô muito feliz. Gente, deixa eu falar pra vocês. Quando eu pensei em fazer live, assim, do dia pra noite, eu pensei. E a pessoa que nunca tinha entrevistado ninguém. A primeira pessoa que me veio na cabeça foi o Ricardo. Porque eu conheci ele... Eu já conheci ele desde o início do meu blog. Há dez anos atrás. Vendo ele sempre à frente sobre turismo adaptado. Eu vi as reportagens. Colocava notícias do blog dele no meu blog. E tinha ele como um ídolo, assim. Como um... Era fã. E aí, um dia, eu encontrei com ele por acá. Quer dizer, eu sabia que ele ia estar lá na Câmara dos Deputados. Logo que eu mudei pra Brasília. Teve uma audiência pública lá sobre algum assunto. Sobre pessoa com deficiência. De repente, eu vejo... Era sobre turismo. Turismo, né? Que você tava... Era o Romário que tava presidindo ali. Que ele era o presidente da Câmara de Turismo. É, depois ele entrou nessa área. Então, eu vi ele de longe. Fui nele. Ricardo, prazer. Tudo bem? E ele... Oi, Fernanda. Tudo bem? Sou seu fã. E eu... Não, eu que sou sua fã. Tá doido? Não, querida. Um monte de gente conhece você. Tô falando. Que isso. Algumas vezes, eu me surpreendo com isso. umas pessoas de uma associação, acho, de deficiência lá de Pernambuco. Algumas cidades do Nordeste. Não, você é muito conhecida aqui na nossa cidade. Não sei o que. Seu blog. Eu... Como assim? Então, assim... Hoje em dia, já tem mais coisas, né? Questões. E hoje em dia, então, que o Instagram tem muitos perfis. Mas blogs antigos, assim, que falam sobre a pessoa com deficiência. O negócio, acho que você, eu, a gente não... Somos pioneiros, né? Nessa área de tempo. Exato. De estar. Esses dias eu fui entrar nos perfis dos blogs antigos. 90% acabou. Não tem mais. Então, assim... Ah, é? É. Não, não tem. Então, eu tô muito feliz quando eu pensei em você. Pensei, ai, será que ele vai aceitar? Mas eu senti no coração. Porque desde o dia que eu te conheci, você foi muito receptivo. Um amor de pessoas. Te admiro demais. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns demais. Continue, assim, fazendo tudo isso. Porque a gente precisa mesmo. O Brasil precisa. E vamos continuar contactando. Depois, se a gente contar suas novas... Ainda você vai expandir mais, né? Isso. E obrigada, obrigada, obrigada mesmo. Tô muito feliz. Obrigada pela participação de todos aqui. Foi muito interativo. Muita gente comentou. Desculpa se a gente não respondeu alguma pergunta. Se quiser, depois pode colocar no direct mail do Ricardo. Sigam a gente. A gente tem muita informação pra passar. E vocês também pra passar pra gente. A gente aprende assim, né, Ricardo? Trocando informação. Sozinha a gente não é nada, nada, nada. Mas acompanha a gente que vem muitas coisas boas aí. Tenho planejado muitas coisas boas aí. Ai, que bom. Então, depois da próxima live vai ter que falar das coisas boas. Tá fechado? Tá bom, querida. Um beijo. Um beijo. Quer deixar algum recado? Não, não. O negócio é daqui a pouco. Avisou que tem 5%. Então, me sigam lá. Arroba turismo adaptado. Se quiser, me sigam ali no Ricardo de Mozacarca. É meio difícil, mas ali do turismo adaptado, que é mais fácil saber. Ali tem o endereço pro Ricardo de Mozacarca também. E dali tem muita coisa. Coloco coisa todo dia ali. Mas eu tô reformulando minhas coisas e vai vir coisa muito boa aí. Pra todo mundo. Ai, que bom. Já tem, já. É só melhorar, então. Obrigada, gente. Entra lá no blog. Tem muita informação em tudo que a gente falou. Tem um livro. Tem cartilha. Eu coloquei tudo num conteúdo só. E tem muito mais. Dá pra colocar muito mais. Entre lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem pra gente também, tá bom? Um beijo grande. Um beijo. Tchau, Fernanda. Tchau. Vai ficar live salva durante 24 horas. A festa vem depois. Tá bom. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.